Olá, bem vindos ao Reset. O meu nome é Mariana Cabral, também conhecida como Bumba na Fofinha e este é o último episódio e tenho uma convidada, sim, especial, vou dizer, bem, quando dizem isto, tenho uma convidada muito especial que é Joana Marques. Vou fazer alto o aplauso. Pronto, agora também chega. Na próxima temporada já fazes com o público, não é? Com aquelas senhoras do Goxa. Sim, por acaso gostava muito. Quanto é que elas levam? Se cá 8€ à hora? Por ser para ti, deve ser mais, não é? Porque não é bem o público, não é por cima assim tanto. Com a Goxa fazem mais barato, para ti vai ser um bocadinho mais barato. Sim, aquelas também não vão achar graça nenhuma ao que se passa aqui. Nós não temos aquelas piadas... Ainda por cima, mas para aqui falar de falhança e de coisas que correm mal não é assim muito... Pois é, para falhar já estão elas quase perto de falecer e já chega esse tipo de expectativa. Mas era fixe, pelo menos umas 6. Para compor, sim. Havia uma que era muito conhecida, não havia? A Albertina. Ainda é. E é? Ela vai tu e por... Mas quem é? O tipo de coisas que tu sabes e que está só eu. Ela tornou-se uma espécie de chefe dos figurantes, era a que estava sempre na primeira fila e interagia e ainda a vejo em programas com o Malato. Agora não, não é? A pandemia e tal, deve estar a passar um mau bocado. Mas voltará forte, tenho a certeza. Mas eles agora ainda têm público esses sítios? Já tiveram, depois deixaram de ter, depois voltaram a ter umas velhinhas muito espaçadas. Uma velhinha aqui, outra passada 2 metros. Distanciamento velhinhas. Velhinhas espaçadas. Mas já estão vacinadas, portanto devem poder voltar. Mas cá também não é o tema aqui. Pois não, pois não. Boa, Joana. Estranho chamar-te Joana, porque não é assim que eu te chamo normalmente. Mas pronto, vou tentar chamar-te Joana este tempo todo. Queres explicar às pessoas de onde é que nós nos conhecemos? Ah, sim. Esta responsabilidade fica para mim, não é? Completamente. Eu hoje estou um bocado lerda. É para eu te entrevistar, não é? Porque eu tinha dito, eu não dormi bem, a fingir que não sou eu que tenho dois filhos e trabalho que tenho uma máquina. Mas não sei, eu estou cansada. Portanto, vou passar a responsabilidade para ti. Conhecemos-nos nos três anos, na aula dos três anos, na turma dos três anos, num colégio que já não existe, que era o Colégio A Quinta das Palmeiras. E que era de facto uma quinta com animais, onde eu provavelmente ganhei a minha fobia a animais em geral. Mas pronto, cá já lá vamos. E conheci-te aí. Normalmente eras a mais mal vestida da turma. Pois era. Porque a minha mãe... Estávamos a falar disso há um bocado, é um tema um bocado sensível. A minha mãe era-se cá um bocadinho anti-sistema, giro. Porém, houve, por exemplo, tínhamos um bib, o saudoso bib amarelo, amarelo torrado. Que a certa altura passou a verde. Que a certa altura passou a verde. O que é que a minha mãe achou? Calma! Deixa as crianças todas transitarem para o verde e esta menina, calma, também não. Então, às notas, era a turma toda, já com os bibs atuais, com a versão oficial, e eu estava amarela. Há fotografias, entrada lá a gente de verde. Estava sozinha. De amarelo torrado. Mãe. Isto faz-se... Sofreria. Não, mas eu percebo. Agora, na ótica de mãe, nós queremos aproveitar fardas de uns filhos para os outros. Agora vão mudar a mãe? Não, vai com esta. As fardas são caras. Está bem, mãe, tens de pensar. Isto é claramente a síndrome do último filho, que é que já não estás a tentar sequer. Tens de pensar que depois há discriminação. Obviamente que eu ia ser gozada. Mas não houve. Eu também me tua amiga era a mesma vez. Vou adotar aqui esta amiga órfã. Tu, na altura, não eras muito. Na altura, tinhas outras preferências. Não era do teu grupo. Não, tu andas com as rabarigas mais populares. Estavas-te meio a cagar para a menina de bib a amarelo torrado. Estava com os bibs fixos, bibs novos. Todos os anos a minha mãe me comprava um pronto a estrear. Até porque o meu irmão não estava naquela escola. Não, mas sim, não tivemos aí uma relação muito intensa. Depois, só para as pessoas perceberem, não ser profundamente interessante para quem está a ver. Estivemos nessa escola até à quarta classe. No final da quarta classe, eu era mais alta do que tu. Não é que eu seja assim muito competitiva, mas queria deixar isto restado. Foi bem, durante 15 minutos foste mais alta do que tu. Não, tu és baixinha. Eu não sou baixinha. E eu era normal. Não, mas eras. Ah, era, era muito querida na altura. Era, era. Depois houve um, deste o tal salto que eu nunca dei. Pois é, tu nunca deste o pulo. Nunca dei. Ficaste, ainda estás à espera que... Já perdi um bocado de esperança. Depois, quinta e seis, tu fostes para outra escola. Encontrei-te depois de um fail teu. Repai, não sei se te lembras disto, mas sabes que eu tenho boa memória. Partiste um braço nos garrinhos de choque e eu pensei que estupidez. Porque revolves-te atravessar aquilo a pé. Foi ridículo. Normal, não é? Foste atropelada por um carrinho de choque. Reencontrá-me-nos aí nessa altura. Ah, coitada, realmente. E depois, no sétimo então, reencontrá-me novamente na mesma escola e aí é que começou uma sociedade quase criminosa, diria. Pois foi. Uma dupla muito problemática. A espalhar o terror na secundária do Restelo. Pois é. Então, mas vamos começar aos poucos. Sinto que isto, secar o episódio de hoje, e sendo até o último, vai ser um bocado 50-50 de fracasso. Até porque eu não posso fingir que tenho uma curiosidade virgem nos teus fracassos. Eu já os conheço quase todos. Portanto, não posso estar aqui Ah, está em sério, Joana? Não gostava de ler? Fale mais sobre isso. Não dá. Portanto, é assumir. E vou contando os teus e tu vais contando os meus até fazer assim uma espécie de roast. Por exemplo, este dos carrinhos de choque, a história claramente foi mal contada porque não foi nada... Eu não me atravessei nos carrinhos de choque, simplesmente estava com ansiedade porque queria o carrinho de choque cor-de-rosa. É mais estúpida ainda. Repara que a história é pior assim. Sim. E então ocupei-o, enquanto a outra voltinha ainda estava em andamento. A ganância? Isso é uma história... Mas eu sou sinistro. E pronto, e depois magoei-me bastante. Olha, tu em... Eu de lá está, eu sei isto, mas em Pequenita, Pequenita, Joana, em que é que tu eras uma merda? Em que é que eu era uma merda? Sim. Tu eras muito boa à português, até um bocado irritante. Ah, estamos o quê? Só para situar, estamos na primária? Estamos onde? Estamos em Pequenita, portanto, quando já eras letrada. Ah, portanto, já à primária, já sabia ler, escrever. Sempre fui uma merda à matemática. Desde sempre, não é? Desde sempre. Nunca percebi nada. Nada. Ainda hoje sou péssima e estou já com medo, por antecipação, de quando tiver que explicar coisas aos meus filhos. Vão perceber que eu sou um desastre. Não vai ser também. E agora ainda consigo... Vai ser o Daniel com a minha obra. Sim, é provável. Mas vão fazer-me perguntas básicas e eu não vou saber responder. Vão perceber que a mãe é uma fraude e nem se percebe como é que tem estudos. Mas sim, matemática, logo a coisa em que eu fui péssima. E depois, depende, havia uma atividade física ou outra que eu gostava. Imagina, futebol gostava de jogar. Eu lembro que jogávamos na primária, não é? Uns jogos só de raparigas deviam ser péssimos. Agora que penso nisso, isto agora não é politicamente correto porque as meninas jogam muito bem à bola. Mas não era o nosso caso. Não era o nosso caso. Era uma merda. Era desastroso. E íamos todas atrás da bola. Não havia o conceito de desmarcação. Era uma coisa que me enervava um bocadinho. Porque eu até gostava de futebol e percebia mais ou menos que não era bem aquele desporto que nós estávamos a jogar. E lembro também, posso-me lembrar já de um grande falhanço que foi uma vez que fizemos, nós éramos da terceira classe e fizemos uma, na altura dizia-se classe para as pessoas jovens que nos estão a ver. E fizemos um jogo de futebol. Havia assim umas festas do desporto na escola. Havia assim uns momentos sempre um bocado traumáticos. Fizemos uma festa, uma competição de futebol, nós contra as da quarta classe. Lembro de uma pessoa ou outra classe estava todas a jogar muito melhor do que nós. Perdemos para ir por 10 a 0. Lembro-me. Foi muito humilhante com os pais todos a ver. E sobretudo foi humilhante porque eu tinha sempre a ilusão que íamos ganhar, que é aquela coisa pouco realista que a pessoa tem de se avaliar a si própria. E no fim, lembro do meu pai dizer assim, era a nossa amiga Inês Mateus que estava na baliza. Ela era boa a baliza. Era boa. Só não levámos mais golos ainda por causa dela. E no fim o meu pai disse-me assim, não, nem tiveram mal. Tu e a Inês jogaram muito bem. E eu percebi, não, não. Foi só a Inês, mas ele, como é meu pai, está a dizer que fui eu também. Percebi aqueles momentos de elogio que tu pensas. Ah, não era para mim. Não, foi só... Se ele está a dizer isto, isto é... Sim, sim, está-me a levar ao colinho, claramente. Exatamente. Isto é, no fundo, sinceridade encapotada de pai. Mas tu até... Eu lembro-me que tu... Ah, mas ia-te só dizer. Outras atividades, tipo, tinha horror, atividades de ginásio. Lembras-te do Pelinto? Oh, odiava. E era a professora Lígia, não é? Primeiro uma professora Lígia e depois um professor fortíssimo que parecia o Hércules do Ai, os homens. Não era um Abílio. Não se chamava Abílio. Não me lembro do nome. Eu acho que era Abílio. Pode ser que ele esteja a ver. E depois era Abílio, de nome e Abílio de adjetivo, porque ele era todo... Não, e agarrava-nos como... Assim, para nós não cairmos, agarrava-nos como... Tinha imenso medo do homem. E lembro-me de escrever cartas à professora, à nossa professora Maria, e nós tínhamos um correio da turma. Não te lembras nada disto, claro. Nada, zero. Parece que é outra vida. Era assim uma caixinha onde nós escrevíamos cartas uns aos outros, ou para a professora, e eu lembro-me de escrever para ela e queixar-me do professor Abílio. E que eu tinha medo dele e do políntese. Tinha pesadeles com aquela porcaria. E ainda hoje não percebo porque é que se faz aquele exercício. Eu lembro de estar a correr e ver aquela coisa a aproximar-se, não é? E assim, não vou conseguir, não vou conseguir, vou esbarrar ali. E ele depois lá me ajudava à última hora, mas sempre péssimo, super mal enjorcado. Havia pessoas que faziam muito bem, cambalhotas em cima do políntese. E não era má, eu não era má nessa parte. É um desastre espaldares, políntese. Eu odeio isso. Eu acho que se entrar hoje em dia naquele ginásio, com aquele cheiro que tinha ao ginásio. Cheira a raposinha, aquele cheiro a criança suada. E aquele cheiro meio de ginásio antigo, era meio cortiça, não sei. Acho que voltava tudo, o trauma daquela válida. Eu também odiava. Mas tu, curiosamente, tu desenhavas bem? Ah, pois é. Por acaso foi um talento que eu perdi completamente. Não sei desenhar nada agora. Porquê? Cagaste? Acho que deixei de praticar, aquilo é um exercício. Eu gostava muito de olhar para, imagina, aqueles livros que nós tínhamos. Imagina, um livro do Aladino. Eu lembro de fazer o Aladino. E desenhava igual, mas sem ser por cima, sem ser copiar. Tu desenhavas muito bem. E lembra-me, tipo, uma vez fizeste-me um livro. Não sei se lembras disto. Fizeste-me... Não. Era querida. Éramos um bocado taradas também, agora de repente. Porque me fizeste um livro que tinha para aí 100 páginas, só com rapazes. Ah, mas já foi mais para sétimo ano. Já foi mais para sétimo ano, acho eu. E inventávamos as histórias. Este é o Frederico e faz não sei o quê. Provavelmente tendo em conta a nossa imaginária da altura era este é o Frederico que anda no rugby e este é o Sebastião que anda na vela. Era como se fosse tipo soft porn. Se calhar era tipo o início da pornografia da... Muito, muito soft. Era só a cara. Era super inocente. Era super inocente. Era super inocente. Fazia sempre assim uns cabelos abiertos. Umas popas. Os nomes eram todos abiertos. Sim, sim. Lourenço para cima. E eu lembro-me que depois, não vou mentir, folhávamos em casa. Com um certo erotismo. Não quero saber o que fazias mais com esses desenhos que eu ofereci. Mal sabes tu. Mal sabes tu o que acontecia. Mas era engraçado porque ninguém olha para ti a pensar que tu podias ter sido uma nuna Marco. De rabiscos e não sei o quê. Não é que quisestes mas... Nos óculos e tal podia ser ainda. E na rádio mas não o acompanhei. Eu acho que ele deve ter continuado assim que percebeu que tinha jeito para desenhar deve ter continuado. Porque continua a desenhar bem. E eu parei completamente. Hoje em dia não sei desenhar nada. Não é como andar de bicicleta. Só sei fazer aquele stickman. Mal. Mas se quisesses agora se quisesses recomeçar é que esse jeito tu conheces. Tenho que ter com paciência. Veja agora que o Xavier que tem quatro anos e às vezes quer fazer desenhos pede-me para desenhar coisas dá-me imensa preguiça. Percebo. Preguiça em geral por atividades infantis. Percebo. 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 O Xavier é o teu filho mais velho e já agora ele é o meu fã número um. Por acaso é. Eu sinto que ele gosta mais de mim do que de ti. Porque ele é muito ingênuo. Não percebeu ainda bem. Não. Eu acho que ele percebeu bem. Eu acho que ele está certo. Eu acho que ele lida contigo. Já vê-te menos vezes. Tem aquele encantamento da pessoa nova que entra na sua vida. E vê-te um bocado como se fosse a Shana Toc Toc. Trazes cor, animação. Coisas diferentes. Da outra vez tinhas uma pulseira no pé. Coisas exóticas que eu não uso. Ele adorou. Ele é muito ligado à moda. Então ele aprecia esses detalhes e pensa a minha mãe é uma seca. Está sempre vestida da mesma maneira. Sempre de ténis. Eu também não sou provavelmente um exemplo de estilismo. Mas ele gosta muito de mim. Mais do que ti. Mas está tudo bem. Quando eu conseguir, sei lá, apresentar-lhe a Sofia a Parísio. Pois é. Eu sinto que tu ainda não estás... Ele ainda não está numa idade em que tu podes, tipo, que tens trunfos para lançar pelo facto de conhecer as pessoas. Pois não. Ele não liga nenhuma. Eu já tentei fazer isso com o Ricardo Abus Pereira. Que trunfo melhor que este. Ah, claro. Porque ele riu-se muito. Às vezes estamos a ver o programa e ele riu-se imenso. O Ricardo tem esta coisa com as crianças que é que elas riem sem perceber nada. Não sabe quem é o Ministro da Administração Interna. E ele riu-se. E eu, a mãe conhece este senhor. Trabalha com este senhor. Perfeitamente indiferente. Dá-se a cagar. Não. Mas agora, de repente, até podias pôr uma coinha para conhecer Caricas, se ele quisesse. Não acontece. Tu queres. Ele próprio não quer. Ele é bastante antisocial também. Acha tudo muito infantil. Claro, claro, claro. Corta para uma adolescência. Nós fomos adolescentes, eu agora vejo isso, insuportáveis. Sim, sim. Estúpidas mesmo. Mesmo estúpidas. E tenho muita vergonha de muitas das coisas que nós fizemos. Não sentes também alívio de não haver redes sociais na altura? Portanto, nenhum registro do que nós fizemos. Nenhum registro. Mas está na minha memória. Está gravado. Está cicatrizado. Sim, mas ninguém sabe. A não ser o que vais agora contar. Pensa nisso. Pois é. Eu sinto que... Pergunto, por que não há mulheres no humor? Porque fomos as duas canceladas depois desta conversa e ficou só um bocadinho mais coxo o panorama feminino. Mas tu não tens medo? Portanto, rebeldia, uma espécie de ah, estão a cagar. Sempre, todos os dias. Nenhum mandei-me. E depois, sei lá, tínhamos vidas óptimas. Não tínhamos razões para estar zangadas. Sim, nós queríamos ser rebeldes como se fôssemos de um barro terrível e problemático, mas não éramos. Éramos só patéticas. Éramos só patéticas e andávamos na escola do Restelo. Não era provavelmente na Baranda Wall, como o Luís. Portanto, era só embaraçoso. Mas tu não tens, agora que tens filhos, não tens um bocado de medo? Que eles sejam também parvos? Epá, sim. Tenho. Por acaso, ainda não penso muito nisso, não é? Que a adolescência ainda está longe. Agora ainda é a fase em que é engraçado ver coisas que eram parecidas comigo. Essas coisas do desenhar, não sei o quê, de inventar histórias. Ah, que giro. Foi a minha fase boa ali, até à quarta classe. Eu acho que os meus pais foram bem enganados, porque até à quarta classe pensaram, ela é amorosa, escreve livros, faz livrinhos para vender. E de repente, sétimo ano, é uma delinquente e foste de casa. E por isso, eu tenho algo medo, mas estou a tentar também se tem a ver com as minhas angústias. Estou sempre a pensar no futuro, não é? Como qualquer angustiado e ansioso. E então penso, não, passo cada vez, estou-me a preocupar só com os quatro anos agora e não penso na adolescência, mas de certeza que vou ter medo de que ele, por exemplo, miminta tanto quanto eu mentir aos meus pais. Ele drabava muito. Muito, muito. Eu também, eu também. E eu não sei se era mesmo de mim ou se era também o facto de eu não poder fazer muita coisa, mas é difícil. Hoje em dia, vejo-me como mãe e penso também não o quero deixar sair à goleita. é perigosíssimo. Ou seja, eu agora tornei-me tudo aquilo que eu dizia, nunca vou ser. E agora penso, não, não, não pode sair até aos 25. Claro, exatamente. Mas esse é o meu ponto. Nós agora, na altura, olhámos para as proibições dos nossos pais tipo, não acredito, sou a única, o drama. Mas de facto, eram razoáveis as proibições e as limitações que eles nos davam. Sim, sim. É verdade. Tirando uma ou outra. Eu sinto que nós não tínhamos muita liberdade. Eu e tu, se calhar. Certo, mas depois, no fundo, não demos-nos razão, não é? Fazíamos tanta asneira. Exatamente. Mas sim. Pescadinha de rabo na boca, que era, eles não nos deixavam sair. E por isso nós íamos. Tanto que a partir do momento em que foi permitido sair, deixei de ir. Ah, sim, já não quero. Porque eu nunca gostei de sair à noite. Na verdade, aquilo era um sacrifício, mas assim, se não me deixam, eu vou. E eu lembro-me de uma noite que estávamos nós as duas, mais um amigo nosso, se lembra-se, corremos tudo o que era discoteca. Muitas delas não conseguíamos entrar, tínhamos uns aos 6 anos. Fomos ao box Mary Ball. Foi bater no fundo. Então, pá, agora enganei-me. Pronto, eu chamo-lhe Mary Ball e é assim que eu vou chamar até ao fim, por isso que eu sei chamar-lhe Joana, vai ser esquisito. Eu chamo-lhe Banana, mas vou evitar aqui. Sim. Pronto. Era esquisito e depois as pessoas chamavam-te isso na rua, podia ser muito chato. Mas fomos, lembra-se essas duas, mais esse nosso amigo, e corremos tudo o que era discoteca. Não tínhamos critério. Começámos no Musicais onde havia uma festa do Big Brother, quando estava José Maria e o Telmo, e nós pensámos, temos um monte de gente a filmar e nós tínhamos que sair daqui, senão os nossos pais, que acham que nós estamos em casa, vão-nos ver na televisão. E não sei se os meus pais sabiam isto, mas pronto, vamos agora esperar que eles não vejam. E então, lembro-me de corrermos a noite toda, tudo horrível, todas as crianças foram ao mar. Entramos no DOCS e estava cheíssimo, toda gente transpirada, emprestada a nós. E éramos crianças. Fomos 15. E lembro-me de ter um senhor atrás de mim no DOCS, com 40, com pelo, tinha pelos do braço deste tamanho, a tocar-me. E eu era tão... É só pensar nisso agora. Depois fomos aldrabados por um taxista, que nos levou o dinheiro todo que tínhamos e não tínhamos, e até um isqueiro, que era desse nome. Nunca vou referir o nome dele, porque ele tem uma profissão digna e que pode querer manter, mas ele sabe quem é. Levou-lhe tudo e, por cabo, ali na BP do Restelo, estava um cenário muito triste, seis da manhã. Comprávamos um pacote de bolachas, também não tínhamos dinheiro para mais, e depois descemos aquela avenida toda. Esta é a única recordação boa que eu tenho dessa noite. Estava silêncio total. Parecia agora, quando foi aquele confinamento em que não havia carros na rua. Então descemos aquela avenida enorme do Restelo, assim, com um grande silêncio, passarinhos. Agora que penso nisso, se aquilo foi o único momento que eu apreciei de toda a experiência, que estupidez. Os meus pais deixavam-me sair de manhã, mais valia acordar mais cedo e ir dar uma volta a pé, que no fundo é o que eu gosto. Mas eu, na altura, meti na cabeça se não me deixam ir a discotecas, eu quero muito ir. E odeio, na verdade. E eu acho que é essa coisa o desafio, mas isso é difícil de conseguir. Isso é que é um ponto que é, o que é que... Gêndro, de certeza que tens características dos teus pais, acho que é difícil uma pessoa ficar sempre um bocadinho farinha no mesmo saco. Mas o que é que será que eles deviam ter feito diferente? Sabes? Para nós, porque nós claramente tínhamos isso de ser contra. Éramos do contra, queríamos só ser rebeldes. E era essa pescadinha de rabo na boca. E quanto menos eles confiavam em nós, mais razões dávamos para não copiar. Exatamente. Eu acho que foi um misto de falta de liberdade a mais, que eu acho que vou tentar dar mais neste caso aos meus filhos. Embora deve ser uma angústia enorme, mas tens de viver com isso. Ou seja, dar-lhes mais liberdade e dizer, podes ir? O meu pai ia me levar a todo lado. O que agora vendo bem adorava. Adorava que ele ainda hoje se levantasse às seis da manhã para me levar à rádio e não ter que conduzir. Mas na altura tu odeias. Eu dizia ao meu pai para me deixar na esquina da escola para não ver que eu ia de carro. Que vergonha. E que não ia de autocarro. Eu lembro-me. Sim. Estou a ver um carro branco lá ao fundo. E nem dizia adeus. Este carro não é meu. Tipo, rápidos, basta de sair. Que estupidez, que estupidez. Ou seja, eu no lugar dele diria não estou para isto. Se ela nem quer ser vista em público comigo, vais de autocarro. Ou seja, essa coisa toda de começar mais cedo. Ganhar assim, andar sempre de autocarro mais cedo. Fazer tudo mais cedo e depois isso vai por aí fora. E também se calhar saís à noite mais cedo. Mas eu percebo que seja horrível para os pais. Porque hoje em dia, às vezes o meu filho que está na escola é o sítio mais controlado do mundo. E eu penso. Será que ele está bem? O que é que ele estará a fazer? É aqueles pensamentos que te vêm e que tens de controlar e depois não estás na tua vida e até te esqueces. E é bom sinal. Da mesma maneira que ele está esquecido de mim lá nas brincadeiras dele. E deve ser muito difícil haver aquele momento. Agora não quero saber. ele foi sair, tenho que estar aqui às quatro da manhã e antes das quatro não me preocupo. Sei que vai ser impossível. Mas é um bocado, eu acho que é assim, é um certo egoísmo também de não dares liberdade nenhuma aos filhos. Porque é para ti. É para tu ficar descansada. Exatamente. Eu lembro de haver visitas de estudo onde eu não pude ir. Isso ainda no tempo da primária. Porque o meu pai, era mais o meu pai, que era mais exagerado que a minha mãe nas suas fobias. Era numa base naval qualquer. Lembras-te de ir? Provavelmente não foi nada de jeito. Parece que não tive a infância. Eu que não fui, lembro-me. O meu pai achou, não, não. Um base naval muito perigoso. Não sei porquê. Não sei com que fundamento se era cair ao rio. Se era ficar logo lá na tropa. Havia umas coisas meio irracionais que o meu pai não deixava fazer. Visitas de estudo e coisas assim que ele achasse que podiam ser perigosas. Como ir ao futebol. Eu queria muito ir ao futebol a um estádio. Muito perigoso. O estádio é muito perigoso. Ou seja, há muitas coisas que eu só pude fazer depois. E eu acho que isso também é um certo egoísmo não intencional do género. Não me quero preocupar e ficar muito angustiado com o que pode acontecer. Mas temos que viver com isso. Vou ter que viver com isso. Ainda hoje, se o Xavier fizer uma excursão de autocarro, o meu primeiro pensamento de louca é o autocarro vai se expistar e morrem as crianças todas. Tem que pensar. Há milhares de visitas de estudo por dia. Eles não vão assim tão longe. Nem vão andar ao lado de ravinas. Tem que ir. Mas é um exercício. É um bocado isso. É combateres o teu medo. Sim. É engraçado. Nós temos muitas coisas parecidas, mas em termos de medos e fobias acho que são apostas. Tu não tens medo de nada? Não, não. É o contrário. Eu tenho medo de tudo o que tu não tens. As minhas angústias são de trabalho e sociais e não vou conseguir. É verdade. É verdade. E tu não tens nada disso. Nada. Tu tens o oposto que é. Agora convidam-te para ir para a Austrália e tu vais. Eu nem nunca andei uma vez de avião sozinha. Isto é uma coisa de psicologia. Eu acho que sempre que vou entrar num avião vou morrer. Não quer morrer sozinha. Fui uma vez só daqui ao Porto e mesmo assim odiei. Não queres morrer sozinha? Não queres morrer sozinha. Mas imagina o Daniel para os teus filhos com órfãos. É um bocado mau mesmo. Está bem. Lá está. Isso é outra coisa que eu penso agora. Agora já tem uma coisa diferente que é ou vamos todos ou não vai nenhum. Ah, mas sabe o meu pai tinha a cena de nos separar. Ah, como as famílias reais. A família real viaja assim. Ah é? Então como vejo o meu pai acha que temos sangue azul apesar do bibe de cor de amarelo terrado. Mas o pensamento dele era temos que ir separados. pelo menos os pais têm que ir separados porque se um avião cair eu lembro de ter de ficar indignado de dizer mas se morresse metade da minha família eu também não sei se não poderia viver muito mais. Ele está a ser racional. Não faz sentido sacrificar a família toda. Mas isso do teu pai Desculpa, mas pensamento mórbido. É isso. É de quem acha que o avião não é seguro. Parte dessa premissa. Porque carro não viaja assim. Mas eu percebo. A primeira vez que andei de avião já depois de ser mãe eu achei que estava melhor do medo. Já tinha ido ao Japão. Já estou a controlar isto. Já não tenho medo. Depois fui à Madeira só com o Daniel deixámos cá na altura só o Xavier e eu estou assim responsabilidade deixar uma criança órfã mas órfã-me porquê? E eu porque isto obviamente vai cair ainda acima na Madeira que é super difícil de aterrar vamos morrer no mar. E ele fica lá com os avós coitados já velhinhos e deixa de ter pais porque eles resolveram e para mim a questão é a viagem tem que ser super importante assim não vou à Madeira só por dar cá aquela palha nesse caso era um trabalho. Pronto ok ao menos quando lhe disserem porque é que a mãe morreu era um trabalho. Não foi por ir de férias aquelas pessoas que vão de férias sem os filhos que eu invejo muito e penso vou para as Maldivas sem os meus filhos mas depois dizerem-lhes a causa de morte os teus pais quiseram ir uma semana para um resort que banal também que egoístas não pensaram em ti mas sim os meus medos são muito mais esses viagens tudo o que seja desconhecido aviões, viagens, doenças doenças morte morte no geral e tu não mas também tens um bocado a morte toda a gente tem acho que mas eu não tenho tens a morte de outros às vezes tenho a morte de outros não é a minha tipo é quase um bocado egoísta tipo eu ficar cá a sofrela lá está tipo de repente cai metade da família no avião arrecido agora tenho que ficar aqui tenho que ficar eu aqui prefiro ir eu porque eu não quero ficar cá a lidar com essa aí mas com os destroços mas sim mas eu acho que quem veja de fora e olharem para as duas dizem a pessoa que é medrosa é ela porque eu tenho medo das doenças de cães, de gatos lá está todos os animais tudo que possa constituir uma ameaça que eu acho que vem não culpando não fazendo aqui psicólogo vem dos meus pais e dessa coisa eu lembro do meu irmão ir andar de skate para a rua parecia uma anedota todo cheio de cotubuleiras joelheiras era assim uma espécie de boalhactimelo ridículo tanto que ele desistiu não quer andar de skate então e o meu pai não percebe porquê os outros todos sem nada só de boné e então como houve um bocado essa coisa de hiperprotecção acho que isso claro que não quer dizer nada depois podia ter-me libertado disso e não sei nada assim tanto que nessa fase nossa rebelde estúpida não tinha medo de nada tive ali uns anos mas poucos e achava que era imortal lembro de apostas muito estúpidas estarmos deitados no meio de passadeiras de pior nunca façam isto na vida nem devemos contar isso que isto tinha vergonha muito e passar estradas a correr e fazíamos todas as despidez tudo o que os nossos pais tinham dito para não fazer não façam isso tem cuidado lembro que ao pé da nossa escola havia uma ponte para passar a pé para o outro lado era uma zona com muitos acidentes qual ponte? nós vamos pela estrada a cagar e aquilo tudo sim depois eu chamava-vos dos acidentes que houve ali e nós caguei vá para aqui ponta aérea xuxa agora está a atravessar uma autostrada eu odiava se me conhecesse adolescente odiava-me odiava-me era de uma insuência acho que há pessoas que são muito mais constantes entre o que eram adolescentes e o que são agora são só uma versão melhorada e nós somos outra pessoa graças a Deus mas eu acho que talvez se formos pensar bem talvez já tivéssemos alguma graça pelo menos uma para a outra fazia-nos rir muito a mente era uma boa audiência sabes que agora às vezes já aconteceu encontrar professores do secundário a ti também já deve ter acontecido e a reação deles é de quem achava graça portanto eu havia ali qualquer coisa que não era só estupidez devia ser tipo 80% estupidez 20% graça que eu lembro-me até de partidas simpáticas que fizemos aos professores partidas no fim do ano preparámos coisas para eles umas músicas muito parvas meio a gozar mas repara, não era brincadeiras era a gozar com eles era a gozar mas de uma maneira sim, de uma maneira divertida tinhas uma professora de história que era a Doroteia e fizemos uma música beijo Doroteia como se a Doroteia visiste ela era muito austera era super e por isso é que esse contraste é que tem graça não é? e muitas vezes o humor parte daí um contraste entre uma pessoa muito séria e outra que não é e nós preparámos uma música de Evangelis Evangelis apagámos as luzes apagámos todas as coroas não sei se não tínhamos velas ou algumas luzes e ela reagiu assim era uma procissão ela nem desgostou e ela entrou na aula mas porquê? eu não sei porque nós passávamos horas a planear isto e ela entrava e eu acho que ela gostou não percebeu bem? é isso acho que ela gostou porque pelo menos prepararam qualquer coisa para mim ou seja nós não tínhamos um lado também muito cruel éramos parvas muito parvas mas não éramos assim muito cruéis fazíamos coisas estúpidas e muitas vezes perigosas como essas na estrada e não sei o quê eu lembro também de uma vez que estupidez havia uma paragem de autocarro em frente à escola e nós apanhámos uma professora de francês que era uma professora que também não teve grandes chances naquela turma daquelas provisórias que quando chegou no primeiro dia olhou para o livro ponto e disse vocês são bastantes já se aperceberam disso foi a primeira frase dela e ficou para sempre gozámos muito com a senhora e apanhámos o carro dela nos semáforos e entrámos porquê? está a ver? era uma coisa meio gratuita e meio larva que estupidez era salvajaria gratuita e ela queria para casa é isso mas nós também ao mesmo tempo tínhamos alguns lá está nunca íamos para coisas completamente cruéis não havia esse lado da maldade mas tu sempre tiveste uma cena um talento que hoje tens vindo a perder que é e era por isso que irritavas muito os professores era tu consegues estar a ouvir várias conversas em simultâneo conseguias ouvir o professor e estar a falar comigo normalmente o que perdia era a conversa comigo não é? mas conseguias ouvir várias coisas eu lembro que estávamos num café um café muito conhecido ali do recelo onde havia um senhor que disse acho que já não existe que estava sempre a gravar cigarros lembras-te a toda a gente lembro-me era uma figura do bairro e lembro que estávamos numa mesa e tu irritaste-te comigo nesse dia porque eu estava a ouvir três conversas ao mesmo tempo todas as mesas à volta captar-se a ver alguma mais interessante do que a nossa e tu dizias que percebias quando eu fazia assim um olhar já meio perdido e já estava noutra claro mas às vezes arranjei informações boas assim nunca se sabe nunca se sabe o que pode estar a acontecer na mesa e nós passávamos tantas horas juntas que há tantas horas já não tínhamos nada para dizer de novo e às vezes falávamos ao telefone depois em casa às vezes não, todos os dias depois da escola íamos ao Mirc também não sei se as crianças e adolescentes ainda contactam assim tanto uns com os outros deve ser não? só que é por WhatsApp eu acho que nós seríamos lá está se passávamos horas ao telefone lembras-te tínhamos problemas até com as contas do telefone sim sim o meu pai obrigava-me a discriminar que números eram meus estava lá sempre o teu eu também o teu e eu fingia sempre a minha mentira compulsiva não não isso não é meu e ele ia ver não sei onde está aqui não sei o que é Cabral que era o teu pai e eu ah eventualmente fui eu eu tentava também muito mentir em situações em que não valia a pena já era óbvio que era eu meu irmão sempre foi super comportado portanto não havia aquela dúvida qual destes dois foi era eu mas eu tentava mentir até à última que também é uma coisa muito estúpida e hoje em dia quando tenho culpa faço uma coisa mais rápida não vale a pena sim 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 mas eu acho que tipo foi bom porque acho que diz-se normalmente na vida tem-se sempre um momento de grito e piranga de fazer merda e nós tivemos-lo e pronto a todos os efeitos acho que agora somos mais ou menos quer dizer não temos um trabalho a sério segundo muita gente mas tipo estamos mais ou menos não sim sim e eu acho que para ser muito estúpido é que às vezes vejo adultos com estes comportamentos não é? exato mediadamente nas redes sociais e penso pah ainda bem que o nosso foi naquela altura que não há registro disso tirando estas pequenas coisas que nós estupidamente adiantamos e que foi ali porque eu acho que há pessoas que depois têm essa adolescência ter a dia aos 40 e tal e é muito mais ridículo pois e trazes mais problemas normalmente depois têm filhos e mais não sei o quê exatamente olha falando só um bocadinho de trabalho primeiro tu já alguma vez te arrependeste de coisas que disseste nos teus extremamente desagradáveis? não por acaso assim não tenho ou seja há umas que eu vou dizer e já sei que vão dar chatíssimas eu tenho é que achar que tem graça o suficiente para dizer o salto tem que ser positivo sim mas é uma avaliação super subjetiva a pessoa que pode ouvir pode achar que não tem graça nenhuma mas se eu for com aquela consciência tranquila não estou a dizer isto assim gratuitamente só para ser super ofensivo estou a dizer porque acho que tem graça mas sei que em alguns temas dois segundos depois daquilo estar on online ou de passar na rádio vai ver com alguém brigar com aquela coisa específica e normalmente não me engano muito mas assim de me arrepender não arrependeres só de erros que digo sem querer imagina eu não percebo nada daqueles filmes que tu aprecias dos senhores dos anéis e do Harry Potter não é desprezível não é desprezível está bem são excelentes filmes vais ver que os comentários já vão dizer pessoas indignadas de fãs desses filmes mas indignes porque não se admitem e troquei a personagem de um para o outro foi chuscante realmente como é que se chama aquele tipo assim muito Voldemort sim é de qual? já não sei outra vez Harry Potter eu disse que era dos senhores dos anéis e isso irrita-me porque eram coisas que eu podia ter confirmado e eu que não percebo nada disso devia ter ido confirmar e chatei-me e sou-me meio professionista nisso e se fiz um erro qualquer ou uma palavra que disse mal ficas ali a castigar-te? não fico muito não há muito tempo já tenho que ir fazer outro e esqueço mas fica ali uns bons vinte minutos que estupidez então agora dissiste mas nunca houve uma crónica que tenha dado de tal maneira merda que tu pensaste só porque eu sei que depois tu recebes mensagem lá está isto é fascinante tu estás-te a cagar pronto eu sei que isto é sobre fracasso mas isto para mim é uma das coisas tu estás-te a cagar e às vezes há coisas que dão milhares de mensagens eu sei que depois tu vais ver isso às vezes são putos porque tu criticaste o YouTube eu acho que isso das mensagens e dos comentários vais ficando cada vez melhor ou mais indiferente nisso quanto mais tens eu lembro é que o primeiro de todos que eu tive alguma vez na vida ainda me lembrou hoje portanto repara na minha estufação qual foi? era super inocente se eu soubesse o que é que me iam chamar depois e os vários tipos de morte que me iam desejar eu não tinha ligado àquilo foi logo no canal Q nós triámos o altos e baixos há mil anos portanto nem sei 2011 nem sei era um programa que era comigo e com o Daniel e nos primeiros comentários pouquíssimos era uma coisa com muito pouca expressão e era essa Joana Marques só está aí porque tem uma cunha de não sei quem do diretor que era mentira obviamente e como é que aquilo me chateou imenso eu cunha não é nada entrei para aqui há não sei quantos anos a fazer um estágio péssimo fazer uns trabalhos de seca e agora estou a fazer isto e é vergonha e aquilo irritar-me imenso e repara como isso hoje em dia seria elogioso quase se eu visse isso hoje nas minhas redes sociais pois é cunha é das coisas mais simpáticas que eu podia ouvir e esse teve impacto porque é o primeiro momento em que percebes ok este trabalho que eu faço seja num sítio pequeno ou seja num canal gigante agora é visto por pessoas e elas podem dizer o que quiserem e muitas das coisas vão ser sem fundamento há outras críticas que podem ter fundamento ou podem ser só subjetivos essa camisa não fica bem aquele póler não sei o que e há outras que vão ser mesmo invenções sobre ti ela só foi para aqui por cunha de não sei o que só saiu da Antena 3 para a Renascença mas na Antena 3 as pessoas depois fazem a fábula que quiserem sobre a tua vida mas há um momento qualquer quer dizer se calhar para algumas pessoas nunca há mas é bom que hajas em que já deixas de ligar e comigo foi mais ou menos rápido ah ok isto agora vai ser sempre assim e é preciso ser uma coisa muito repuscada muito nova para eu ligar olha esta crítica nunca me tinha feito e pode até ter razão até gostei sim senhor bons insultos não e pode haver obviamente lá no meio coisas que têm razão imagina que alguém diz está sempre a repetir a mesma palavra ou aquelas observações assim e tu podes pensar olha realmente é verdade mas essas coisas só gratuitas caixa de óculos não sei que isso passa muito ao lado porque eu penso que pessoa é que se deu ao trabalho de fazer isto não é? vou tirar aqui um bocadinho do meu tempo até é lisonjeiro quase tirou ali 30 segundos para me dizer qualquer coisa não fiz isso por ela pois tu não tens esta cena que eu tenho de labrador de querer que as pessoas gostem de mim ah é impossível tu estás no lado a cagar pois é pois é é um exercício eu tenho criado uma personagem que não é personagem sabes que sou eu esta coisa de extremamente desagradável que não me sai com nenhum esforço mas ajuda porque acho que prepara logo as pessoas para o que vai esta pessoa vai ser desagradável aqui durante 5 ou 10 minutos e por isso já não é de uma pessoa que quer ser muito adorada se está a dizer que é desagradável já é para não gostar ou seja isto também é no fundo é assim uma carapaça já sabem ao que vão isto não vai ser simpático e pronto de vez em quando há pessoas que reagem também portanto também há essa surpresa de olha foi sobre mim e eu gostei muito sim que nem sei se teria acho que há mais fair play ou tipo é 50-50 como é que é? há muita gente que não eu sei que as pessoas acabam sempre por ouvir claro obviamente eu acho que há muita gente que não se manifesta e se calhar era o que eu faria também vou ignorar assim é como se não tivesse existido e acho até normal que não gostem porque imagina entras no teu carro de manhã ligas e estão a falar de ti e estão a sublinhar tudo o que fizeste mal estiveste aqui a apresentar e disseste mil vezes não sei o que ou disseste um erro estamos a rir acho que a coisa mais humana é não gostar acho meio estranho quando alguém gostou muito tem uma pessoa que há uns tempos foi super simpática a reagir adorei faz sempre que quiseres Isabel Figueira que estranha do dobro o que é que eu fiz mal mas não ainda bem mas acho que isso é atípico a pessoa gostar muito tens que estar muito bem com ti e estás nas tintas não te levares nada a sério para pensares se fores minimamente mais obcecado e muito profissionista pensas realmente se calhar ali sim até porque as pessoas vão sempre achar que tu tiraste de contexto e tirei claro mas senão tinha que passar os programas na íntegra exatamente por efeitos de comédia as pessoas não liam não têm hipótese de resposta tipo levam-se a sério eu diria do exercício que eu tenho nestes anos é quanto mais a pessoa é conhecida imagina uma Cristina Ferreira farto-me de falar dela e bem e bem dá-me ideia que está na maior com isso pois já sabe o que é e ela é a Cristina Ferreira uma pessoa que tenha muito menos palco do que a Cristina Ferreira normalmente reage muito pior e quer o direito de resposta e eu acho que tem tudo a ver com isso estão a fazer o percurso igual a mim a ti que é o primeiro comentário a primeira vez que são visados de olhos muito e se já fosse a milésima como a Cristina Ferreira é na maior e até pode achar graça a uma piada ou outra que está lá para o meio realmente sim por isso eu acho que é um bocadinho esse o processo que toda a gente passa simplesmente há pessoas que lidam melhor ou pior mas isto não é uma coisa nada consciente não treinei não fui assim para um centro de yoga agora vou ser muita zen a reagir a comentários não calhou ser assim porque se calhar já na escola era nunca fui aquela pessoa lá está como nós se calhar tomámos mais essa postura de bullying e não quero aqui incentivar ninguém a ser bullying mas pusemos-nos pouco no papel de quem sofre o bullying portanto não nos pusemos muito a jeito e eu tento continuar a não pôr muito a jeito tens de estar um bocadinho frágil para as pessoas se aproveitarem nisso tens de estar um bocadinho insegura imagina que vinhas para aqui super nervosa com o que estavas a fazer à mínima crítica punhas tudo em causa realmente não sei fazer entrevistas não sei não sei o que estava mal aquilo não era bom ou seja punhas tudo em causa se tu já vieres confiante não é com mania não é achar que és o maior mas é vou fazer isto até acho que consigo fazer razoavelmente bem não ficas logo desesperado com o primeiro comentário mas tu não és perfeccionista? sou sou mas ou seja desde que eu acho que aquilo está bem não é por uma pessoa dizer que está péssimo que eu percebes normalmente é essa a proporção é uma pessoa em 100 diz que está horrível e tu focas muito naquela não é? eu acho que não lá está o que tu dizes eu estou tão concentrada nas minhas outras angústias de todas as áreas da minha vida filhos, doenças tudo tudo o que pode acontecer a casa vai cair ao dia como podes morrer completamente há uns tempos houve uma fuga de gás no meu prédio desde então tu sempre a pensar vai haver outra vamos morrer todos aqui eu vou colecionando obsessões que estão assim guardadas numa parte do cérebro e que vão ativando felizmente lhe encativarem todas de uma vez eu morro cai assim para trás e então por isso eu foco tanto as minhas preocupações nessas coisas todas que a parte do trabalho é aquela em que eu estou confiante até olha isto é uma zona confortável para mim eu sei que sei fazer pode haver pessoas que adoram e outras que odeiam também estou ok com isso mas sei que sei fazer sei que aquilo que eu estou a apresentar é uma coisa com o princípio meio e fim ou seja não é assim uma coisa mas isso é uma grande sensação eu não sinto isso mas para mim é uma grande sensação tu amanhã pegares nas malas e ires para não sei onde sem hotel marcado penso para já que estupidez mas deve ser uma grande sensação sim sim portanto é isso ninguém consegue estar preocupado com tudo e na mesma escala ao mesmo tempo então o trabalho para mim é parte relaxada também tenho um trabalho que é um bocado isso eu vou para a rádio falar com amigos meus estar no ar a ter conversas com amigos como nós estamos aqui estás relaxada a fazer isto sinto isso mas há outras coisas do trabalho que não estás acho que estiveres à frente de um público sei que não te relaxa muito não não se tiveres assim uma multidão já falámos assim de resto e isso para mim não porque acho que é uma zona que eu sei mais ou menos de tudo o que pode acontecer imagina das coisas todas que fazes estás na rádio apresentas cenas para empresas fazes televisão fazes mil coisas não há nenhuma em que te sintas mais coxa não há umas que eu acho que faço melhor que outras mas assim nervosa com o trabalho acho que há anos que não me sinto que bom assim nervosa mas sinto nem é bom que queres ser tu não porque são as horas em que eu estou a relaxar eu estou nervosa não é bom eu estou nervosa as outras horas todas do dia com mil coisas que vão suceder então pá eu acho que era fixe explorarmos um bocado isso que é quando tu entras nesses loops de pá de fobias hipocondria não sei o que para já vamos cá fazer uma listinha das tuas fobias gosto aviões pronto porque podem cair cães qual é que é a tua cena com cães tens medo de que eles vão-te matar? magoar pelo menos dependendo do estilo de cão mas eles estão-se meio a cagar para ti bem sei mas eu não estou para eles lá está é um bocado como os comentadores os comentadores eu passo bem ao lado nos cães sou eu que estou muito focada neles eu tirei da minha atenção para ajudar estou a passar ao pé de um cão sabes que eu já estou melhor eu antes não entrava numa divisão estou um bocadinho melhor o que é que está a melhor? aconchegues é que tu entras a minha casa e vais a correr do portão até lá porque eu estou tensa faz aquela tua corridinha mas eu depois estou lá tenho até um filho que brinca com cães para o meu infortunio e qualquer dia vai querer ter um e ele está lá e eu consigo estar antes não conseguia estar aqui e ter esta conversa contigo se houvesse aqui um cão eu estava sempre a olhar para ele e não havia nada de sucessos lá está para mim acho que é a explicação que eu encontro porque eu também tenho medo de gatos e de amestas acho que é o desconhecido é o que é que eles estão a pensar porque eles não falam e têm um bocado medo de bebés e eles no fundo estão a congeminar exatamente mesmo em bebés já estão melhor agora já são dois mas continua a não ser aquela pessoa que pega nos bebés dos outros porque é um bebê não sei o que é que ele quer não sei que intenções tem ele para hoje e é imprevisível então não sei se queres continuar a tua lista mas animais em geral confio lá está eu não sei se esta é mas eu lembro que tu eras muito mas basicamente o nosso rácio do secundário era eu tenho estudos à tua pala pronto admito acho que não não tinha chegado tão longe não tu chegavas na mesma só que eras mais preguiçosa muito mais era muito mais era boa aluna não era era boa aluna mas ia a reboco das coisas que tu fazias os teus apontamentos e os teus resumos lembro-me do nosso método infalível vou ficar agora a saber para testes de francês cada uma fazia metade e depois trocavam ah pois era porque assim fomos nós éramos muito más a francês ainda somos focávamos os nossos esforços só em 50% do teste ficava bem feito a outra copiava sim 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 e às vezes sinto falta disso na vida e aquilo era género pediam-te uma composição sobre a segunda guerra mundial e nós começávamos como já mas gemar a pele íamos só buscar as coisas que sabíamos não porque ele tinha que ter não sei quantas letras pois tinha exatamente já habitou a Lisbonne e nós vamos aqui encher com gemar a pele Joana je suis 15 anos não é? sim 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 já habitou a Lisbonne e depois não sei quando guerra mondel e depois dizíamos duas coisas já nem sei mesmo que queira não consigo dizer foi muito fraco foi uma que tinha esta habilidade incrível para fazer resumos sempre tiveste bom poder de síntese sim agora tenho menos a maioria do meu tempo é passado não a escrever os textos para a rádio ou o que for mas a cortá-los porque eu escrevo sempre quatro páginas quando só posso ter duas e custa-te cortar? e fui para a Renascença para fazer uma rubrica que tinha que ter cinco minutos e tem sempre dez a minha sorte é que eles deixam que isso aconteça porque é muito raro na rádio é tudo a correr e porque as pessoas gostam também e custa-me cortar porque lá está acabaste de tudo fazer e tenho que me pôr um bocado fora acabaste de fazer e estás a achar tudo muito giro ah que giro não vou tirar isto isto é tão giro mas depois espero um bocado e olho outra vez e penso isto não é assim tão giro eu estava a achar naquele entusiasmo do momento mas não é tão giro e depois vou apagando-te ou seja algumas coisas mantenho as piadas mas digo-as de forma mais curta não é? não tão explicada e mesmo de sons como eu uso muitos sons há alguns que eu no fundo descobri coisas e quero mostrar aquilo a toda a gente e há alguns que eu tenho que deixar fora as pessoas vão ter depois que se interessarem loucamente como eu tenho que ir ver a entrevista não sei quem não lhes vou poder mostrar tudo tenho que fazer uma espécie de teaser trailer e eu tenho um bocado dificuldade nessa escolha que é tudo se me deixassem fazer meia hora eu fazia tinha mais facilidade para mim demora mais que parar cinco minutos porque os cinco minutos têm que ser muito bem escolhidos meia hora estou à vontade vou falar-vos aqui sei lá mais uma vez gera angústia é só uma logística não há uma coisa que estás ali e agora isto é fascinante em ti é que é racional na minha cabeça tu és uma máquina produtiva de guerra como a Ana Malhoa e de fiesta não tanto por acaso mas és hiper hiper produtiva e agora tu tiveste dois filhos e eu sinto que tu não não deixaste cair nada do teu trabalho a minha pergunta é como é que tu mas uma vez achei cair o meu filho que até queria dizer isso aqui até para outras mães que se possam sentir mal uma vez o Xavier caiu da cama abaixo e foi um momento de grande falhança para mim enquanto mãe porque adormeci porque ele foi para a minha cama que é um erro com bebés porque podem revelar e tal e eu disse não está tudo controlado estou aqui a segurá-lo claro que adormeci e oi-se é o pior som que uma mãe pode ouvir eles caem tipo saquinho de batatas parados no chão estou-me a rir agora mas na altura foi horrível ligar para a médica e ela vai precipitar tudo bem deve acontecer todos os dias veja só se ele tem isto ou aquilo não tinha nada porque eles também são rios e a cama não era muito alta mas são momentos assim que tu pensas realmente enquanto mãe falhei porque só tinha uma missão que era mantê-lo ok mas sim já fui deixando cair algumas coisas mas na maioria não e isso é uma dificuldade e isso nem chega a ser angústia mas é um stress é um stress estou sempre a correr para qualquer coisa estou aqui e a seguir tenho que ir fazer como é assim não estou a fazer nenhum drama a maior parte da vida das pessoas não é nenhum drama eu acho que quando o teu trabalho implica alguma criatividade há um tempo que tu precisas ter de não fazer nada isso parece estúpido parece assim um bucho asiático que eu quero ter não é isso o teu cérebro mesmo precisa da altura em que não está a fazer nada para lhe ocorrer uma coisa gira muito mais do que das duas às quatro tens que escrever isto e tenho que ter graça e eu nos últimos anos tenho andado muito nesse esquema e tenho muitas saudades dos tempos em que ainda não tinha filhos que são espetaculares encantadores é certo mas roubam muito tempo e então eu agora tenho que trabalhar e tentar ter ideias com hora marcada que é muito mais difícil do que quando eu saia da rádio às 10 tinha o dia todo nenhum compromisso e quando calhasse fazia quando viesse a ideia fazia e agora ou faço agora ou vou ter que fazer de noite quando eles estão a dormir esse é o lado stressante da coisa e é o único lado em que eu sinto alguma dificuldade ligada ao trabalho não é? é falta de tempo e sobretudo meto-me em coisas tarefas tipo de Hércules estúpidas que era de género que era no outro dia vou fazer sobre a Catrina Fortado no The Voice mas isso implica ouvir pelo menos estas últimas galas todas inteiras e isso é uma estupidez e a meio já estou arrependida mas já comecei já não posso parar e depois é quase uma questão mesmo minha de honra não, agora comecei vou acabar isto porque muitas vezes já tenho material suficiente mas tenho um lado meu meio obsessivo queres saber se não estás a perder nada será que eu estou deixado fora ao melhor som? e depois no dia seguinte recebi uma mensagem do Vasco Palmeirinha a dizer não sei se podia denunciar mas já está não, a brincar a dizer e houve uma parte em que a Catarina anunciou acho que era Aurora Cunha e a amiga já se chamava Aurora Cunha entrava a atleta e isso escapou-me ah, é o suficiente para eu ficar nos tais 20 minutos perdi a melhor parte e tenho esta obsessão de vou ver tudo para garantir que tire o melhor que é ótimo acho que também o resultado final é bom por causa disso não é porque olha tipo aquele aluno típico eu nem estudo isto chega aqui isto está espetacular não, eu estudo estudo coisas parvas mas estudo muito e são coisas que complicam muito tempo às vezes estou a começar a trabalhar às dez e tal da noite e vou ver um programa de duas horas porque preciso ver tudo para tirar coisas e depois estás na rádio porque estou na rádio de manhã com muito sono tenho tanto sono mas é isto é tipo mas tu não tens momentos de estar tipo à beira da exaustão porque ontem mandaste uma mensagem à uma e meia da manhã hoje estavas na rádio o quê? depois eu tentava ver a Mónica Sintra às sete e meia hoje estava na rádio cheguei às sete e quarenta e oito devia ter chegado às sete e quarenta e oito tem aquela coisa de ir atrás do prejuízo e agora vou ter férias daqui a umas duas semanas e estou muito ansiosa porque quero muito não fazer nada dou um valor incrível agora a estar sem fazer nada porque nunca acontece não quer fazer nada estou com crianças mas não ter um timing um texto para entregar àquela hora e a rádio tem muito isso e toda a gente trabalha em rádio e se chega àquela hora da manhã o texto tem que estar feito seja bom ou mau ninguém espera por ti exatamente e tem que ser e todos os dias um novo que é uma coisa um bocado de vez em quando há uns que eu acho realmente graça eu não acho que todos os dias seja incrível mas de vez em quando tenho um este ficou giro este eu era capaz de ouvir que a maioria não ouviria este eu era capaz de ouvir e de me rir e está muito giro e até tenho a iniciativa de ouve aquele que eu normalmente não digo isso ouve este porque a história vale a pena e quando faço um desses não tens aquele momento de saborear isto agora foi ótimo fico uma semana sem fazer não amanhã tens de fazer outro seja sobre o que for e sentes que estás a competir contigo? não 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 penso nisso não penso nisso não penso nisso senti que agora é sua ter uma resposta super elaborada não tenho não penso em nada só faço mas por isso é que repara quando te convidei pensei assim vai ser difícil esta entrevista porque de facto tu não tens muita tens com outras coisas todo o resto da minha vida é um falhanço não é um falhanço mas é um falhanço no sentido porque é que uma pessoa que realmente tem um trabalho fixe tem uma família fixe está tudo ok porque é que se consomem preocupações portanto esse lado não deixa de ser um falhanço porque é que eu não estou só uau espetacular como é que combates isso? tipo esta cena tu estás constantemente preocupada com tu ou os teus filhos irem falecer a qualquer instante como é que combates? eu não arranjei uma maneira muito boa de combater o facto de estar muito ocupada ajuda porque se eu estou a fazer coisas isso ajuda-me imenso porque não estou a pensar mas também já percebi que depois há um momento lembras-te das duas vezes em que eu fui ao hospital achar que estava a morrer cenas bastante ridículas da minha existência porque numa delas estava no guichê do hospital da luz acho eu a dizer a senhora super calma a dizer preciso dos dados do seguro do não sei o que não está a perceber estou a morrer não consigo respirar e ela mas está a falar comigo é porque está a respirar deve-me apanhar daquelas todos os dias e sem-me perceber do ridículo sabes que eu sou uma pessoa com imensa noção do ridículo e que tento não ser patética embora às vezes seja mas como eu estou sempre a reparar no ridículo nos outros acho que isso tornou quase um vício também estou sempre a reparar em mim não vou falar muito alto que é ridículo acho que me policia um bocado a mim mas também eu não sou assim à partida sempre foste a pessoa que falava alto sim sim eu era ridícula eu era expansiva e não tenho problemas nenhum com isso tu eras expansiva e eu era o contrário eu era mais o cérebro das nossas missões estúpidas sim sim e tu eras a protagonista tu eras os estudos tu eras tipo o cérebro e eu era a operacional e o lado mais social tu mandavas-me fazer coisas tipo vai ali agora ao careca e pede não sei o que uma estupidez qualquer sim tu tinhas eu tinha a ideia mas não sabia pôr em prática sim e tu punhas na maior que era uma coisa que eu invejava que era uma coisa que eu invejava mas eu invejava isso uma ganda lata que eu nunca tive e então eu estou sempre a ver isso do ridículo e a ver não vou eu e já não faço ideia do que é que estava a dizer estavas a dizer dos dois momentos em que foste o primeiro ao hospital e aí quando eu percebo que não estou bem é quando eu estou a ser absolutamente ridícula e não estou com vergonha assim eu tenho que estar mesmo a achar que estou a morrer para eu estar no meio de uma sala onde estão outras pessoas à espera e coitadas com doenças a sério a falar altíssimo a dizer tem que me atender já eu vou morrer e assim quase a dar no vidro onde a senhora tem aquele guichê para falar e quando depois cai em mim penso que vergonha mas como é que a gente não era nada não era nada dessas duas vezes por exemplo percebi que estava lá só com ansiedade ou seja com era um ataque de ansiedade uma estupidez ou seja não havia eu tenho sempre apancado as alergias uma vez na vida tive alergia a uma coisa eu penso li tudo o que há para ler sobre alergias e pensei vou morrer com um choque anafilático isto para mim é claro então a mínima coisa que me aconteça é um choque anafilático estou deixada de respirar e olho obsessivamente aquilo pode te inchar tudo eu ligo e penso já está mais inchado e mostra ao Daniel ele não está sabe como é que aquilo vai acabar está mais inchado não está? ele sabe que vem um crescente não é o meu tamanho de língua normal e ele não é tu não conheces a minha língua e fico nisto e vou ao espelho ver e já não durmo felizmente nunca mais me aconteceu tive esses dois episódios mas foram os únicos momentos em que eu percebi sou stressada e não sei porque eu achava que não era porque tu olhas se nós falarmos do dia a dia até parece normalmente calma tem assim uma espécie de stress interior que não vem ao de cima e percebi que nesses momentos saiu o todo completamente eu chego não estou a respirar não estou bem tenho uma alergia vou morrer salto várias etapas foi igual também ias morrer porque não estavas a conseguir respirar e mais uma vez não morri é incrível estou sempre uma sobrevivente duas vezes que fui ao hospital não fazer nada eles depois metem um soro só por pena está a ver? se a pessoa vê aqui mas não tem qualquer coisa para fingir para ela achar para ela achar dessa vez até se fizeram a medir o oxigênio no sangue aquela coisa que eles fazem no dedo e dava um valor altíssimo 98 ou 99 está ótima está a respirar perfeitamente e eu não estou enervada derrubei água e foi para cima do teclado do médico e pensei crescer na parte ética que eu nunca faria se estivesse em mim e foi nesses momentos que eu percebi realmente eu acumulo um certo stress depois sai assim num momento muito parvo e depois volta à vida mas sim era a coisa que se eu pudesse até mudar poder posso na verdade fazer menos coisas ter mais tempo sem fazer nada parece uma estupidez deixa eu agora dizer vou sair deste programa e daquele para quê? para nada só para ter tempo ainda não estou nessa fase em que faria isso porque eu me divirto de facto nas coisas que estou a fazer então não há nenhuma que eu acho vou abdicar imagina neste momento trabalho sábados e domingos no caso do programa isto é gozar com quem trabalha e eu adoro aquilo eu nem sinto como trabalho porque é divertidíssimo uma equipa espetacular e divertimos muito e pelo meio trabalhamos não notamos que estamos a trabalhar não é? notamos que estamos na SIC e não estamos numa praia mas de resto é igual e por isso não me posso que chatice ao sábado vou ter que ir para a LIT com eles adoro a verdade é que não tenho esses fins de semana isso chegou ao fim de domingo gravamos o programa uma tarde algumas horas em casa e segunda começa tudo outra vez a tarde domingo já tenho que escrever a coisa do dia seguinte na rádio nunca há paragem e eu cheguei à conclusão que mesmo tendo a fazer uma coisa que tu adoras precisas da paragem e felizmente também o próprio Ricardo Louros Pereira percebe isso e funciona muito assim faz tudo por temporadas relativamente esta foi muito comprida ao contrário do que é costume também pandemia e tal estamos desde janeiro a fazer e vamos parar no verão mas ele também faz sempre questão de ter paragens grandes porque acho que também deve ter percebido isso a algures na vida dele que era importante também tem um trabalho que com certeza gosto imenso mas teres férias é muito bom e eu acho que ao início quando começas a trabalhar tens aquela não preciso de férias então se esteja espetacular para que eu vou ter férias? mas como é que és tu em férias? tu consegues depois descansar de facto? consegues estar... consigo consigo não tenho saudades nenhumas de trabalhar quando estou de férias ah é? ao início acho que tinha mas agora não tenho lá está não vicas com um bisqueiro pinteiro? não faz uma resposta que desiludiu não não eu já sei as respostas mas pronto tenho que perguntar ao mesmo não fico eu gosto imenso de estar sem fazer até tenho pena de não estar a fazer menos coisinhas porque agora são aquelas férias de família que não é aquela coisa que estou aqui deitada todo dia a ler adorava ler que é uma coisa que também não faço há séculos e sinto falta mas não tenho nada as férias passam muito rápido eu não tenho dois meses de férias portanto não tenho tempo de me aborrecer lembras de quando aquela vez que fui às Maldivas e estava a criticar imenso a escolha de viagem a dizer ao Daniel isto é ridículo para as Maldivas estupidez era primeiro Istambul e depois Maldivas mas não sou essa pessoa que faz férias nas Maldivas e está ali estendido ao sol nem gosto de sol olhem para a minha cara eu adorei ao fim de três dias já ficava aqui para sempre ou seja acho que é tudo nós também metemos na cabeça que somos uma coisa eu sou só para fazer coisas e para estar a fazer e para estar em cidades andar 10km de vez em quando fazes uma viagem que sai fora do teu estilo normal e gostas eu tenho um bocadinho a aversão ao desconhecido se não fosse ele insistir eu não tinha ido e achei de facto espetacular temos aquela ideia muito clichê isso é para influencers não para as Maldivas é para a Rita Pereira abrir as portas e filmar lá fora não sei o quê mas eu fui de facto não filmei mas gostei e é dar um bocadinho essa chance para os outros às vezes têm a razão mas o Daniel também te fez bem nisso ou não? ou seja, o Daniel não vim aqui para elogiar-me não mas eu sinto que ele equilibra um bocado a tua insanidade a tua insanidade principalmente no outro lado das preocupações irracionais ele é o oposto é muita calma em tudo até agora com crianças eu enervo-me muito com crianças é um problema para quem tem duas e é uma coisa que depois me sinto mal agora estou falando sério porque eu não achava que ia ser aquela mãe histérica eu sou um bocado tenho que a minha tia que grita és um bocado galinha não és? sou galinha não quer que eles caiam para um lado e depois imagina outro dia o Xavier que já não foi responsabilidade minha caiu do sofá mas por isso tirou o sofá abaixo magoou-se chorou e a minha coisa o Daniel é logo ah cole vai ficar tudo bem e eu é irritar-me disse-te mil vezes que ias cair estupidez tornei-me nessa mãe não quero eu digo tornei-me mas não quero que seja definitivo ainda estou com esperança de conseguir ser um bocadinho menos aquela mãe que grita e é uma estupidez porque é cansativo para todos não resolve nada ele fica mais nervoso ainda e não quero muito ser isso eu acho que tem a ver um bocadinho como estou sempre a correr e naquele stress e depois tenho ali uma hora em que tenho que tudo correr bem para ir para a cama eu já sei que depois de estarem na cama eu tenho que ir trabalhar estou a passar esse stress e os miúdos são lentos não é? têm o seu tempo não vão jantar rápido porque estás com pressa e queres que eu cheguei até às 9 tu nunca foste um exemplo de paciência vamos admitir porém a tua paciência foi elástica quando tiveste defesa não tipo sentiste que melhorou mas estávamos de ser perfeita é isso mas agora que tu me chamaste a atenção é verdade não porque eu acho que em muitas coisas sou paciente lá está em coisas do trabalho normal sou paciente no trabalho não grito com ninguém pois que seria não é? casa era gira mas há pessoas que gritam eu felizmente não sou dessa ou seja consigo ser muito cordial com toda a gente é um bocado o que o Daniel disse pois em casa se for preciso sou um monstro e contigo também já fui um monstro muito pouca gente viu a minha faceta monstro que é quando me irrito e vai tudo à frente então podemos falar de um lado da tua faceta monstro então é assim quem olha para este podercinho de céu não sabe que aqui dentro vive um monstro de mau perder verdade então aconteceu eu já sabia disto como é óbvio mas por exemplo eu lembro-me que isto foi dos primeiros encontros tipo entre eu e o meu namorado na altura e tu e o Daniel não foi dos primeiros encontros não foi dos primeiros acho que foi dos primeiros encontros sem ser um jantar ou almoço foi a primeira atividade a primeira atividade sim sim e a passagem de Nando também mas lá vamos foi e então o que aconteceu foi foi a primeira atividade em que foi posta à prova o teu mau perder que eu já conheço de gingeira e assusta-me não vou mentir e ela assusta-me quando está com o mau perder porque tu o que aconteceu foi eu não preciso dar pormenores sei sim que tu começas a perder no paddle começa a ouvir os comentários do Daniel também Daniel começa a fazer pressão começas a gerar uma tensão e eu eu já sei o que é que me vem e começas a sentir olhares do meu namorado tipo ela ela está um bocado porque tu começas a ficar bruta brutinha ele não sabia ele não sabia por isso é que isto foi tenso para toda a gente começas a ficar bruta de repente começas a ficar um monstro e de repente voa uma raquete esta besta começa a bater com a raquete vocês estão a ver isto? a bater com a raquete e não sei o que vai dar palavões de repente pronto é uma peixeira do bilhão está mesmo curiosa e eu só vejo juro-te eu acho que o meu namorado às tantas eu olhava para ele e ele ainda achou que era um pequeno número ai meus amigos comediantes ai que malandrisse e ele começa a olhar para mim e eu começo a tipo não começámos eu e ele começámos a perder de propósito com medo desta mena com medo desta menina não fui ganhar isso podia ser uma tática para eu ganhar tudo mas isso foi marcante para mim e depois fizeste isto é coisa da minha espera mas deixa-me só acabar fizeste uma intervenção tu avisaste-me isso foi bom vocês perderam e depois o Daniel também de repente é lenha estão os dois a mandar lenha um ao outro e nós estamos com medo e é mesmo aquele momento do acordo do outro casal tipo isto está bem eu não sei reagir a isto isto está muito agressivo é isto isto está a passar mesmo um limite isto está a passar mesmo um limite os dois berros está boa e pronto na altura tipo deixámos que vocês resolvessem as vossas coisas uma pessoa não se deve interrometer até porque eu tinha medo não vou mentir medo físico da minha desigualdade física não e calma se ali houvesse alguém a bater alguém era eu a Daniel nunca há o perigo de violência doméstica ao contrário é sim é sempre tu e não subestimem também este corpitcher meu Deus e então aos tantas que estamos a ir para casa sabes foi aquela coisa de pronto de choque pós-guerra sim eu e a minha irmã e depois olhávamos para o outro e eu vou ter que falar com ela isto não te pode repetir isto foi demais isto foi demais mas houve assim 5 minutos de silêncio estávamos a absorver o que tínhamos acabado de assistir depois disse eu também eu não quero jogar com eles assim porque isto não foi confortável isto não pode ser isto excedeu aqui um limite e de facto fiz uma intervention e disse desculpe eu não vou jogar mais convosco nestas condições não dá trabalhem nisto mas por acaso não sei se voltámos a jogar mas eu estou melhor não voltámos porque eu ainda não confio em ti mas eu estou melhor eu não confio nela não confio no teu lugar a perder melhorei não sei se é de agora extravasar muito com atividades infantis melhoraste como assim? não melhorei totalmente porque há uns tempos fui a um torneio de paddle organizado pelo Fernando Alvim imagina tu que era torneio de paddle para nabes por isso é que nós conseguimos chegar à final porque era tudo nabo e estávamos em grandes condições de ganhar a final porque estávamos aí bem nós contra uma dupla que era o Alvim e outro rapaz e nós estávamos aí bem nós íamos ganhar aquilo íamos limpar o torneio para nabes íamos ser os maiores nabes e receber o prémio porque o Daniel estava entusiasmado que era uma raquete boa topada eu não faço ideia está tudo a correr bem até que e normalmente não sei se da outra vez te aperceberes mas normalmente é assim que a coisa começa até que eu faço uma coisa qualquer parda e o Daniel critica e ele critica e essa parte da crítica lá está eu vou ser muito bem com haters mas com críticas da minha casa não admito e então ele critica disse-me tipo concentra-te Joana que é uma coisa que me inera e então a partir daí todas as bolas que vinham eu só fazia com toda a força disparava e iam para fora não é que aquilo não pá ele convém acertares acertares no chão antes de acertar na parede e as minhas iam diretas à parede do fundo pã em 3 jogadas dinamitei as hipóteses que estavam na frente passámos para trás e vi no olhar do Alvin e do Amiga aquela coisa não está normal e com pessoas a ver aquilo era um torneiro portanto me aos patrocinadores para quem tem vergonha não te mancas aí são momentos em que estou fora de mim e há um momento e agora lembrei-me que pensei não estou assim tão bem em que eu não fui com muita força mas dei assim com a raquete na parede do lado e o Daniel olha para mim e diz assim as raquetes não são nossas não são nossas nem aquelas outras eram que vergonha e eu aí caí um bocadinho a mim mas pela vergonha social dizer estão pessoas a ver realmente que eu nem uma coisa é estar tu a ver outra coisa é estar em pessoas que eu nem conheço então eu pensei realmente isto está-me a acontecer eu sinto é como se eu fosse possuída por um demónico não sou eu porque antes o Daniel disse não vai acontecer vai lá e eu não vai parece uma droga não vai acontecer sabe aquelas pessoas que dizem que não vão beber e depois bebem então para mim a solução honestamente é não não jogar se eu não me consigo comportar é a tua solução claramente é a minha solução embora isto venha de cima eu vejo futebol e sou assim e o Daniel diz sempre vamos ver o jogo mas não há não sei o que eu não há porque na bola também sucede estou a insultar toda a gente e dou uma vez e a partir de um brinquete que estava lá no chão dei um pontapé ou seja há um lado monstruoso em mim isto não é exagero esta menina é uma chai mite não é e é muito orgulhoso e também já por exemplo agora acontece na SIC muitas vezes estamos a preparar o programa ao fim de semana há jogos de futebol então seria de um pontapé num cacifo a SIC não me vejo não me ficou estragado aquilo está intacto mas eles de repente eu percebi que os meus amigos ali do programa começaram a ver-me com outros olhos todos olharam para mim o que é isto? porque em todas as outras coisas eu sou super racional e aceito piadas de tudo e gozamos uns com os outros e de repente o Marega falha um golo e ele dá um pontapé numa coisa fica toda a gente assim o que foi isto? e ficou assim um clima de medo eu senti isso até me lembro do Manuel Cardoso isto agora foi esquecido ele assim com árvore ainda fico sem os meus óculos e então pronto com as pessoas que eu conheço eu também lhes digo isto é um sinal de intimidade máxima porque eu não mostro isto eu tenho de estar à vontade para mostrar mas é um erro porque é uma coisa que eu não devia ter de mostrar então eu evito ao máximo os jogos houve aquele fim de ano que eu estraguei porque exputei uma carta do Uno na testa do Daniel e toda a gente foi embora pá violência 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 de casal e mais uma vez o meu namorado teve aquela cena de ah isto é brincadeira eles estão a ser malandres e eu não estou não estou desculpa mas antes tínhamos sido injustiçadas as duas fizemos uma dupla e estávamos a ser acusadas de batota estávamos a jogar times up que é aquele é um jogo de trivias e de mímicas e não sei o que e nós como lá estávamos comecemos há um tempo de facto não estávamos a fazer batota Daniel não estávamos a fazer batota juro por Deus juro por Deus já jurei pela minha avó sim ele não acredita ele não acredita até hoje e sempre que se fala deste assunto que é várias vezes ao jantar eu fico tensa e pensaram ui está aqui a ressuscitar uma discussão não estou pronta para isso leio perfeitamente que era Peter ou Tull e nós falámos em martelo que é um ator não é? e nós falámos em martelo e adivinhámos por causa de Tull logo e eles combinado só quer dizer uma palavra e era tipo de rapidez e tu disseste martelo é o Peter ou Tull e eles estão a fazer mas bem de repente começam uma discussão lá está o problema é que vocês vão dos 0 aos 100 rápido validam-se a discussão dizendo que não há ninguém razoável no casal eu é que começo mas depois também não há razoabilidade do outro lado não há zero a lenha o Daniel mete lenha ele sabe enervar ele sabe enervar e depois sabe parar eu sei enervar mas não sei parar termina com esta menina a mandar uma carta na testa do seu esposo carta de Peter ou Tull efetivamente e acabou-se a festa eu lembro das pessoas assim acabou-se a festa isto foi o primeiro dia do ano as primeiras horas do ano foram passadas nisto não foi a primeira vez houve um fim de ano que eu passei em Braga e depois viemos embora também com outros amigos e eu vim com ele embora de Braga até Alcobaça não falámos por causa do jogo portanto é um problema está diagnosticado não sei bem como se resolve neste momento é a abstinência é a abstinência de jogos eu tenho medo e futebol tento vir ao máximo sozinha para me enervar só eu sem estar em comunidade porque realmente eu percebo que sou intratável uma vez arranquei um comando da mão de uma criança estava a ver um porto de suporte ele desligou a mãe e eu quem é que desligou? ainda hoje gostam de me conhecer eu arranco e depois penso ah eu amo uma pequena criança de 3 anos fui bruta portanto fico muito irracional com os jogos por exemplo agora critica-se muito o Sérgio Conceição está sempre a ser expulso e tem ataques de fúria não tenho moral para criticar eu penso que faria bem pior ele está ali e fala tão perto do árbitro e não lhe bate eu batia então eu tenho este meu lado no caso ele é muito mais problemático porque ele vive de competir é dramático teres mal a perder e viveres de competir deve ser dramático eu como não vivo disso lá estava a bocado perguntava ah fazer os estamentos aí lá estáes em competição felizmente não felizmente não imagina o que seria tu competias contigo própria chegava ao PI partia mesas na rádio e rasgava as folhas e as coisas não saiam bem não aí estou muito mais pacífica lá está mas sempre que tu vires uma pessoa muito equilibrada numa coisa pensa logo tem que ter outro lado em que está a serupa e esse é o meu e eu sei bem eu sei bem que tens muita sombra eu às vezes fico assim com o meu filho estou a brincar coisas de 4 anos ele também é assim ou não o teu filho ele quer ganhar como acho que todos os mires de 4 querem e eu às vezes não estou farta de perder agora vou ganhar ele e ele fica chateado e Daniela a sério por favor deixa eu ganhar e eu não agora também já me está a chatear estar a deixá-lo ganhar sempre agora vou ganhar eu e então já entro em picardia é o meu lado ultra infantil mas tu com o teu irmão com o teu irmão também eras assim a jogar tipo também era a fosanguice de ganhar com a família toda lembro que nós tínhamos é que parte tudo da ilusão estúpida de que eu vou ganhar imagina se eu devia ter ido para o lado dele convosco a pensar eles jogam melhor que eu eles vão ganhar porque é que eu meti na cabeça que vou e que me vai sair bem que vou fazer saber jogar ao fim de duas jogadas está-me tudo a sair mal já estou a ficar irritada o Daniel faz-me correções fico mais irritada ainda ou seja no fundo se a expectativa não fosse vou ganhar de certeza inconsciente é uma coisa tipo eu vou lá e vai-me correr muito bem e isso acontecia no Trivial Pursuit nós tínhamos uma edição em casa que era metade de adultos metade de crianças não sei se lembras disso e opa vou limpar aquilo eu tenho as perguntas de criança são muito mais fáceis claro que dentro das crianças havia umas que eu não sabia tinha pai 8 anos começam-me a perguntar eu começo a perder sou a primeira a ser eliminada do jogo que chatice lembro-me perfeitamente da mesa da sala dos meus pais a mesa com o tabuleiro do jogo e eu fui iluminada vou passar e faço assim muito ao de leve um piparote no tabuleiro para aquilo se virar tudo para aquilo se virar tudo e os queijinhos saíram todos já ninguém sabia que queijinhos do género não joga ninguém por causa daquela loucura dos assassinos carregaram o reset o meu irmão fazia isso na Mega Drive quando estava para ver aquelas pessoas não aceitam uma separação não casas comigo não casas com mais ninguém e matam-nas felizmente o mim não me deu para ir mas dá-me nesta coisa muito estúpida de jogos fogem enquanto é tempo e lembro-me da cara do meu pai foi das vezes que o vi mais furioso comigo deve ter tido um castigo nem sei porque eu estraguei-lhes o jogo ficaram um bocadinho espalhados por toda a sala já ninguém sabe quem é que acertou nesta cultura geral e história e então comecei aí comecei a perceber tenho um problema com os jogos e uma vez também combinei com o meu pai e no jogar ténis eu tinha umas aulas de ténis e eu pensei mais uma vez eu a jogar contra um adulto imagina eu com 10 anos ele realmente é mau perder o teu pai? não acho que não isto acho que é mas está-se um bocado a cagar com as pessoas normais não é importante não posso culpar ninguém ninguém em minha casa tem e eu fui jogar com ele mais uma vez tenho aulas de ténis vou ganhar claro que era um adulto e uma parte também não era daquele complacente vou deixá-la ganhar só porque é uma criança jogou normal e ganhou ele e eu fiquei furiosa portanto eu acho que há aqui um lugar inconsciente meu que foi muito otimista para as coisas vai correr bem porque é que não há de correr bem pois e depois não sabes gerir a tua frustração não sei gerir a frustração isso eu noto um bocado com o Xavier que tem 4 anos mas acho que está na fase agora até começou no taekwondo e não sei o que eu espero que aquilo ajude a gerir frustrações porque os meninos não vêm com isso de sério não vêm aqui porque fica logo a arrojnar quando uma coisa corre mal não sei desenhar, rasga e eu não parece que não superei essa fase continuo a fazer a minha única sorte é que sou controlada o suficiente para não fazer muito em público só no público que está ao pé de um campo de espada por isso é que já não vou imagina aparecendo na revista Flash Joana Marques a querido marido com uma raquete de espada mas claro que nós partávamos esse jogo estávamos em público eu nem estava preocupada com isso eu estava mesmo juro a minha preocupação era não posso ganhar porque isto eu não sei onde é que isto acaba eu não sei onde está o limite disto eu não vou ganhar mas tirava mal e eu que nem jogo bem tirava pior sabes que às vezes até é mais difícil expulsar-te para mal mas repara se aquilo me tivesse a correr tudo bem não tivesse a fazer aqueles falhantes e o Daniel a corrigir-me e perdesse era de não é bem só o resultado em si é aquilo que eu acho que vou conseguir fazer vou chegar lá já aprendi no outro dia que aquilo bate na parede e vem eu acerto assim na minha cabeça aquilo vai sair bem e como começa a sair mal não é tanto o resultado se foi 2-0 ou se foi não sei o que lá as pontuações do padre não é tanto isto porque eu podia ter corrido também mas perdi isso eu levava bem não me está a sair bem vai numa espiral de irritação é o picante eu percebo tipo o meu namorado também me diz também diz concentra-te e depois diz tipo tu consegues melhor como se eu não tenho estás a ver não quero estou só a jogar normalmente eu já te vi fazer melhor tu consegues melhor apetece-me logo parece que são nossos treinadores só que eu não implodo eu tenho só pronto tenho pequenas eu sou rispidezes tu implodes mas é isso é o que tu dizes é lidar com a frustração mais do que a coisa daquela pessoa íamos jogar todos e éramos todos muito bons jogámos muito bem mas vocês ganhavam isso era diferente de ser um bem mas não ganhei não estou a conseguir aquela espiral de não está a sair bem vou por aí fora e agora a cena de e do FQP não ganhar é o resto sempre muito quer dizer este ano por acaso não me aborrece tanto ainda por cima como o Daniel do Benfica é sempre muito pior quando é o Benfica porque depois tenho de lidar com a felicidade alheia que é uma coisa que eu usei porque tu também não sabes ganhar depois também não sabes focar na paz tu nunca estás na paz nunca estou e adoro discutir discutir não coisas sérias mas assim vamos discutir e ele não quer ele é super pondrado diz não me interessa nunca vamos chegar a acordo agora vimos o jogo vamos discutir era penalti e quero que ele concorde comigo à força ele não quer discutir então tenho de arranjar outras pessoas com quem falar isso até é exaustão e não tenho troco nenhum e nesse aspecto é bom porque o assunto morre ali mas sim depois não fico a pensar nisso mas deteste perder qualquer coisa mas tu tens noção que tipo que não tens razão muitas vezes ou seja, tens claramente noção que eu estava a ser facciosa tenho sempre razão não tenho sempre razão não estou a perceber essa questão de passar algum tempo posso ter quando lá está quando cai em mim quando estás a discutir achas que estás a ser 100% verdadeira sim sim acho que ele está a ser faccioso em não ver que eu tenho absoluta razão mas depois à distância já consegues perceber sim um mês, dois depois percebo nós temos uma discussão ridícula num metro no Japão isto torna tudo mais ridículo o sítio porque eles são super silenciosos as pessoas comportam-se no Japão quando um metro ninguém fala mesmo famílias estão lá e aquela cultura de não incomodar o outro tudo em silêncio tudo a ler ou num iPad de repente estão dois portugueses a javar assim com uma discussão nem vais perceber não te querendo chamar a boca mas não acompanhas assim intensamente repara a nossa discussão isto foi há 5 ou 6 anos nós estávamos a discutir o Euro 2004 e eu a defender como o Euro 2004 só correu relativamente bem porque a equipa era a do Porto quase todos que iam à seleção eram aquela equipa do Porto do Mourinho e o Daniel com um argumento que é claramente só para me enervar que é não, já não eram já era verão e eles já tinham sido vendidos para outras equipas não sei quantos para a Inglaterra que é uma coisa que é só estúpida mas que ele sabe que resulta porque eu passado dois minutos estava aos gritos dizendo não dá para falar contigo e eu estou e o Deco e ele foi para não sei onde eu não, mas nessa então ele sabe como picar mas isso era o mesmo argumento que também do Sporting tem de formar todos os bons jogadores para um ponto de sítios e tu de certeza contradizes isso não, por acaso eu não sou assim muito eu estou a falar sério não me importa de dizer ah o Benfica tem isto bom o Sporting tem isto bom desde que o Porto ganha não, mas não sou por acaso não sou assim ultra facciosa no sentido de dizer que tudo o que é dos outros clubes é mau não, até digo este é do Benfica e eu gostava que ele estivesse no Porto não sei o quê isso não tenho mas é a mesma coisa da competição acho horrível perder acho um sentimento horrível percebo as pessoas que se consomem com isso não percebo as pessoas que tiram pedras e vão para o estádio para andar à pancada isso acho muito estúpido é só porque não tens físico para isso acho que nasci não, tu eras uma pequena hulígane interiormente sim eu podia ser dos super dragões nasci foi neste corpo que não me permite o petiche é a macaca estava lá nos grados que é a grande expressão mas sim acho que os meus maiores falhanços são esses estava a dizer que não tinha nenhum, os tenho imensos por sorte imagina que eu era assim a trabalhar era horrível ninguém trabalhava comigo pois é mas é isso nisso temos quase feitiços opostos que eu a trabalhar são muito mais existencialistas mas depois são uma paz mas não queres conflituosa em nada epá e rito-me está a ver mas tenho um grande epá nunca implodo desta maneira nem sei eu nem me conheço nessa versão e que boa que é epá nunca dá um chute num cacifo nem saberia dar puxava-me mas eu também acho que não é como se eu fosse possuída por uma entidade e passado dois segundos estou normal e tu acha que ridículo agora viram estes também já sabem ainda há um segredo que eu guardo para mim uma vez estávamos num hotel num algarve fomos todos fazer um isto é gozar com quem trabalha em Portimão e estávamos todos juntos num quarto de hotel imagina tu eu de repente parecia a Rockstar parte de quartos de hotel mas sem ser Rockstar era só eu também a ver um jogo e ele começa a ponta-pear coisas e eles ah então tornou-se ali uma já estás demasiado à vontade com eles é o ponto em que eu sei um pouquinho atrás mais cerimónia fico com eles para sempre e caso com todos ou nunca mais os posso ver eles no fundo é como se eles tivessem presenciado um homicídio um homicídio da minha dignidade sim 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 e tu tens de perceber que a partir de agora ficam sempre tensos quando tu começas a estou a falar da minha perspectiva ficam ficam futebol cada vez que há uma ignição de tensão está tudo morrado de ti deste meio metro te juro-te tens de ter consciência disso cria desconforto é chato passa rápido mas é chato estou a incomodar as pessoas eu não quero sabes que eu sou uma pessoa que não gosta de incomodar quando estou normal não quero incomodar eu entro aqui e não quero incomodar ninguém nem ser desagradável e por isso são aqueles momentos de explosão que eu tenho e que agora toda a gente ficou a saber graças a ti pois é mas são muito raros lá está depois tu sabes estar no jantar eu evito ao máximo come bem à mesa aos talheres tudo normal mas são nessas coisas muito específicas de mal perder é exatamente só isto é mal perder não há palavras e mal perder centrada em mim naquilo que eu acho que podia ser a minha performance que nunca é e no FQP sim mas lá está é o que a Luz a dizer FQP não é? é de quem não percebe é de quem não percebe é como digo Benfars é Benfars Benfars também é terrível evita mas é isso é sempre centrada em mim no sentido que não me causa inveja o outro ganhar é me causa a minha irritação é eu ter perdido e no Porto é igual não sou eu que estou a jogar mas sinto que é centrada em mim porque as pessoas todas achavam que eu torço por este clube e eles agora estão-me a deixar ficar mal mas estou satisfeita como é que não acerta insultos a todos depois adores aquela coisa mas também já li coisas sobre isso não me querendo desculpar o futebol é um território assim meio irracional que acaba por ser no outro dia li um artigo sobre isso que era giro que era uma crónica estudaram isto com tribos africanas estavam sempre em guerra a sério matavam-se uns aos outros depois deram-nos uma bola e eles começaram a jogar futebol e resolvem um conflito assim porque é uma coisa agressiva claro mas que pode acabar ali e pronto eu dou esta desculpa meio poética pronto tenho que ir no meu momento os meus 90 minutos irracionais e depois depois caem em mim mas sou daquelas pessoas que ficam chateada ali um bom bocado depois de perder não falem comigo ridículo pois eu acho que o truque é pronto já sabemos que tens essa patologia é tentares que esses períodos de vão sendo encurtados e já são até porque tens filhos não sei o quê tipo a vida normal chama-te não dá para estar agora estou de leura agora estou de leura perdemos três germes ninguém fala comigo não dá tens que ser mais rápida é um bocado como aquela coisa do fiz um erro ontem pá mas não dá agora já estou a fazer um teste para hoje e a coisa passa portanto acho que a solução na vida é as pessoas ocuparem-se com coisas que achem interessantes e por isso às vezes vejo casos patéticos pessoas com futebol que batem umas às outras não sei o quê eu acho que tem sempre que ser vidas também muito interessantes não tens mais nenhum foco sim não tens a coisa de parar e retomar tenho muito mal a perder mas tenho uma vida com imensas coisas interessantes além do futebol se não tiveres eu acho que acaba naqueles fenómenos vamos todos andar à pancada à tarde toda antes do jogo alguns nem vêem o jogo e aquilo já é uma coisa à parte porque a tua única alegria na vida é ganhar o Sporting ou ganhar o Benfica vai ser deve ser muito triste agora se for só um complemento e se for saudável que ainda não cheguei à parte saudável deve ser bom ficares contente quando ganham vai ficar ok quando perdem fica para a próxima tenho que treinar esse meu lado se calhar ir para a Índia e tentar assim uma coisa mais é assim vamos ver se te dou uma oportunidade de jogarmos mais um padelzinho vim tentar um dia e filmar será que eu tanto filmada ganho mais consciência e tenho que estar bem não é consciência é chamada vergonha na cara eu aos tempos tive aulas e pensei aulas correm muito bem já o professor manda sempre a bola para mim de maneira a que eu possa não me apanhar a traição mas é uma questão também é que tu ganhas à vontade para seres o bicho com o professor achas? acho que pá com o grupo do Isto é Gozar com quem trabalha já estás à vontade isto já é um sinal mas já são muitos anos de convivência ainda assim pois é mas com o professor eu sinto que ele me está a ajudar olha, fiz essa pergunta ao Ricardo aqui agora posso fazer a ti que é tu sendo organizada e disciplinada e metódica com o teu trabalho e sendo eles o registro a dinâmica ser muito em cima da hora como ele de resto falou aqui como é que adaptaste a isso? tipo a ser completamente contra a tua maneira normal de fazer as coisas te preparaste como tanto decedência etc eu ao fim de pouco tempo percebi vai ser assim não há como evitar e portanto mais vale aceitar a coisa e adaptar até me adaptei mais ou menos rápido mas sem angústia lá está porque eu acho que ali também a angústia é maior recai sempre no Ricardo coitado que é quem tem de dar a cara por aquelas previsos que todos fazemos e por isso eu acho que ele é sempre o mais angustiado e é também ele que fica até à última e acho que acabamos de ter um bom esquema que é nunca aceitamos a primeira piada vamos tentar se possa ser ainda uma melhor mas depois o tempo da gravação está a se aproximar e agora tem que ser há uns momentos em que agora vai ter que ser esta não dá para arranjar melhor mas adaptei-me a aquilo acho que se fosse sozinha não conseguia trabalhar assim que não é para mim eu prefiro fazer com antecedência embora hoje não tenha muita mas prefiro sempre por exemplo ir para a cama com o texto do dia seguinte escrito eu sei que o Ricardo acordava de manhã mas isso é insano para escrever os textos da rádio e eu já fiz uma vez ou outra mas já nem durmo bem porque estou com medo de não acordar imagina que acordo em cima da hora e não tenho texto nenhum e já tive uma vez um pesadelo estupidez estava nos Oscars porquê? não sei e tinha que entrar para dizer piadas eu não sei sabes como eu olha outra coisa minha detesto falar inglês qualquer língua desconfortável não estou habituada vai ser mal pessoas novas timidez absoluta eu ia ter que falar inglês eu não sou a pensar tenho que ter um texto que não escrevi e dizer piadas sobre atores de Hollywood não faço ideia de nada eu acordei muito aliviada só tenho que ir à rádio mas gosto de ter tudo preparado e o meu normal antes de ter filhos na segunda-feira já tinha feito o teste de quarta e já estava a começar o de quinta eu sou assim essa tu não tem leva-nos para outro tema que é tu não és nada preguiçosa a trabalhar muito pelo contrário porém tenho que dizer isto nós estamos para aí em quatro grupos de WhatsApp o WhatsApp é o nosso cemitério de fracassos nomeadamente estamos no ah o da corrida dois e aquele que é o tudo é pote portanto nós combinámos um fazer uma dieta no início do ano do ano passado do outro foi antes da pandemia foi mas é giro 18 a 19 acho exatamente portanto temos esse grupo fracassado que acho que ninguém fala ninguém fala esse grupo ficou em silêncio depois desse jantar em que combinámos fazer as apostas nunca mais fomos lá entusiasmo no janeiro a vida vai ser diferente e depois não vai mas isso é dos meus maiores fracassos porque eu estou sempre a pensar que a minha vida vai mudar e que eu vou ser super saudável e nunca sou nunca sou pois é em que falhas aí aquela coisa que as pessoas falam muito do foco o meu foco dura muito pouco mas eu começo a segunda-feira super focada agora é sempre sopa e não sei que e não como nada e nem compro nada mas depois na terça estou na rádio e mandaram travesseiros de síndrome mas claro que vou comer tipo qual era eu penso assim qual é a razão havia qualquer coisa mas agora não me lembro qual era a razão para me estarem a oferecer travesseiros de síndrome e eu não começo não há razão mas não negociais contigo própria tu consegues fingir demência boa porque normalmente é tipo tem que fazer uma negociação tipo ah pô está aqui um travesseiro também e também não merece teve um dia não sei o quê um sozinho vai lá tipo eu estou a ter que ter um diálogo interno não eu tenho mesmo uma amnésia repentina mas que depois cai em mim ah pá que estupidas estou ainda ontem e depois vou atrás só através do prejuízo esta hora é da minha vida não agora comi isto ao almoço já só como não sei o quê ok e faço bem e ao jantar também e esse dia segue mas depois quarta vai acontecer outra coisa ou seja não tem aquela coisa eu sei exatamente o que é que tenho que comer e só como isto já tive houve alturas da minha vida há que até tive mas não é meu não é uma coisa naturalmente minha de estou super focada sei o que tenho que fazer e venho ao que vier e não respondo a solicitações jantar fora e comer sobremesa não 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 eu depois deixo-me ir eu vou para o restaurante pensar não só vou comer não sei o quê quando estou lá já me esqueci é um bocado aquela há muitas situações da minha vida em que eu já não estou em mim seja a jogar coisas que é o lado mau seja só estamos aqui divertidos agora eu vou deixar de comer isto tipo endonista não é tipo então carta é dia claro eu também vou para isso e depois tenho o momento da culpa quando chego a casa é pá passou uma semana e agora vou ver aqui na balança e depois vou à balança mais uma vez com pouca noção da realidade correu bem só me lembro do dia anterior então ontem é que me sopa e depois desci tipo 100 gramas eu este esforço todo para nada e o Daniel qual esforço? mas não sei o quê eu tenho que voltar àqueles diários que as nutricionistas mandam a ser sim tens de fazer atas e tem uma razão de ser porque a sexta já acho que fiz uma semana ótima e esqueço-me que terça e quarta só comi bocarias então tem muita falta de foco o foco que eu tenho no trabalho mais uma vez não tenho nesse aspecto de vou ser super metódica e organizada e comer frango cozido com a rua integral eu tenho um bocado objetivos irrealistas tipo sei lá vou agora sopa todos como se fosse possível agora comer sopa se faço um bocado irrealistas e há aqueles momentos de grande entusiasmo que eu vou mesmo ao nutricionista eu vou fazer tudo como está a dizer está aqui a ver uma pessoa exemplar como tu já fizeste não é? sete amendas claro e depois desvirtuo aquilo tudo e às tantas estou a fazer um mix de vários planos de nutricionistas diferentes que estás a adaptar com algum compém de cada um ah este deixava para o de manhã quero o de... aqui interessa-me este eu quero o pão de manhã deste quero o dia da ave-geneira deste quero o arroz deste este aqui diz cá à noite não há problema pode-se comer a mesma e então estou ali numa amálgama de coisas e agora alguns delas vão ouvir e vão perceber que eu nunca mais lá apareci culpada porque lá está parte sempre dessa coisa irrealista desta vez vou conseguir super otimista felizmente não fico assim como estou a mal perder mas fico um bocado às vezes fico um bocado estou agora com mim um litro de gelado fico um bocado lixado comigo que estupidez fico irritada e pronto a única coisa boa é que eu uso essa irritação para recomeçar porque se eu estivesse sempre nesses momentos eu estava muito pior do que tu agora tinha mais de 40kg na boca até é bom eu andar nesta luta porque senão eu deixava-me ir e já estava mesmo com 100kg sim tu nunca te resignas tipo agora agora é gelado todos os dias o teu perdido por 100 perdido por 1000 dura um dia depois retomas no dia a seguir pode durar umas férias inteiras já aconteceu e depois volto mas o facto de voltar menos mal não chega a ser saudável mas sou um bocadinho menos mal do que podia ser sim mas eu tenho pena disso eu gostava de ter um grande foco e porque de facto reforço interior porque é muito bom imagina correres e não te gostar agora voltei a treinar ao fim de mil anos da pandemia mas não é o teu habitat natural também não é mas quando estou lá até gosto lá está como eu tenho aquele lado meio semi competitivo e como por outro lado estou sozinha portanto não estou a competir com ninguém mas tenho ali alguém a dar-me ordens faz não sei o que vim te beira eu gosto que mandem a mim chego lá diga-me o que é que eu tenho que fazer que eu faço até gosto mas sobretudo eu noto era muito melhor estar a correr e ter menos não sei quantos quilos custa-me mais ou seja racionalmente é muito mais fixe teres menos quilos ou não fumar ou não beber ou não beber café essa maioria das coisas até não faço mas então porque é que eu depois vou chegar a casa e vou me distrair passar dois dias e estou a comer sei lá o que mac and cheese e acho que isso é válido para as duas até pronto eu também estou sempre a tentar fazer objetivos irrealistas mas eu acho que depois quando falhamos não há mal nenhum ou seja não é assim não é grave não ficamos a chafurdar tipo eu fico só é pá nós chegámos a fazer um mês lembras-te na escola um mês sem comer nada com açúcar lembras disso e depois quebrámos com um ganda banana split uma banana split às amoreiras três bolas de loja estupidez nem gosto mas tem muitas bolas de gelado que quero nem gosto muito mas tem muito açúcar nós fazíamos sempre uma dobradinha realmente como é que nós não morrávamos nós não morrer cedo porque tivemos ali várias semanas ei não devia ter dito isto agora vais achar que vais levar esta ideia de morrer cedo e vais sair daqui a pouco não já passei os 27 estou confiante pois é já passaste a ter essa ideia crítica mas era saíamos da escola íamos comer um big mac não era? e tu comias um cheese não adiantamos muito ao mcdonalds o meu era sempre um double cheeseburger um double cheeseburger e depois íamos comer gomas com gomas claro e às vezes um sundae também ai amei olha lá e a questão é que engordávamos muito menos do que agora isso é que é triste e é aí que eu vejo que estou velha pois é nós estragámos o nosso metabolismo e fazíamos uma coisa mais estúpida para as pessoas que fazem estupidez da nossa existência nós tínhamos um mcdonalds ao lado da escola um rostelo um rostelo onde vai toda a gente não gostamos apanhávamos um autocarro para ir ao de algeres que era super diferente mas ainda era pior era assim mesmo é uma coisa mesmo éramos rebeldes porque era anti-sistema xuxa algereta freguesia que é para as pessoas verem as meninas que aqui estão nós queríamos batalhas bizarras assim nada fazia sentido por outro lado tínhamos muito tempo porque é uma coisa que eu investo muito tempo livre ocupado com nada e veja agora isso é uma coisa que às vezes penso quando se tem filhos sofríamos muito com preocupações absolutamente hoje em dia ridículo e penso eles vão ter que fazer isso também mas vai-me irritar vê-los estou muito preocupado porque eu não sei quando não me liga ou estou não sei o quê porque eles foram todos não sei onde eu não vou se não tem importância nenhuma adorava poder dizer mas não vai valer de nada porque vou ser eu vou ser uma velha para ele a dizer-lhe e ele vai se preocupar na mesma é o mesmo que os nossos pais era o zero crédito que lhes dávamos mas era tipo tanta coisa legítima olha já estamos bem estamos aqui há séculos à conversa só dizer que depois temos outro outro cemitério no whatsapp que é o dizíamos que íamos correr uma maratona de são silvestres dissemos naquele dia não é uma maratona aquilo não tem assim tantos quilómetros se fosse uma maratona são cinco não é ou dez é perfeitamente execuível vamos fazer este ano queres fazer? não 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 olha aqui a tentação já estamos aqui não 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 custa assim tanto não vamos prometer num podcast sobre fracasso uma coisa que vai ser claramente fracassada é uma homenagem este podcast mas repara é que aquilo tem um problema muito grave que é perto do natal ou logo a seguir ou logo antes que é uma altura eu já estou no perdido por cem sempre nessa altura do ano é um bocado psicopatia as pessoas que vão no dia 26 também me parece um bocadinho ficamos tipo no verão e eu pensei assim senhora apetece correr e tal com umas chuladinhas e quando chega o natal nessa fase do ano já estou mergulhada em bolo rei do careca e aquelas bocadinhas que se compram nessa altura e sonhos não sei o quê e já não dá estou enjoada para correr mas quer dizer nós já sabemos disso antes de começar de fazer criámos o grupo mas íamos sentir bem se conseguíssemos nós íamos tentar outra vez não 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 eu nem vou olhar para ti agora não não me vais atrair para uma combinação que vamos falhar outra vez eu vou mandar mensagem lá assim estou tentando melhorar pouco eu vou mandar uma mensagem a seguir depois respondes lá eu já sei eu já sei o que é que vai acontecer e o problema é este é que depois fazemos promessas atrás de promessas e depois nunca cumprimos e é muito triste olha para terminar sabes que o podcast é patrocinado pela Delta Q? sei sei e acho que não sei se te pedi acho que também epá que merda esqueci-me de perguntar as coisas todas eu precisava que tu escolha pois é e agora? eu ajudo-te a pensar a Delta Q vai doar 500 euros a uma associação que faça sentido para ti tu nunca escolheste nenhuma podes escolher tu então olha vou escolher a associação eu dou-te a ti não já sei vou escolher o IPO boa concordas? concordo então pronto assim tens a oportunidade de dar também afinal vou escolher desde que não esteja a jogar nada sim acabo com um elogio que não é muito normal ah não espera primeiro temos aqui uma coisa a Delta Q também criou uma maquinucha ah pois eu tenho visto os outros qual será a minha frase? já vais ver faz leal-te e vê para que não seja nada que eu tenha dito no pado não vê lá o que é que é isto é um clássico na verdade não é o meu é uma frase tua é uma frase minha mas é uma frase que nunca esquecerei está aqui escrito nunca deixas abaixo das tuas tamanquinhas que nos foi dita por uma professora de história Eugénia Múrias neste tempo em que nós nos portávamos muito mal e em que ela descobriu acho que foi esta a história descobriu na turma uma folha que andava a circular com todo tipo de palavrões achávamos muito divertido de fazer tipo um dicionário de palavrões e ela ficou muito indignada com aquilo queria que nós nos acusássemos claramente éramos nós e fez um discurso para a turma que terminava épicamente com isto é uma má educação não é? palavrões nunca deixas abaixo das tuas tamanquinhas é basta e ela disse isso claramente para nós nós vestimos a carapuça e sinto-te que na altura não tínhamos a maturidade de perceber o que é que tamanquinhas qual era o significado etéreo de tamanquinhas agora percebemos e agora sim portanto levas aqui esta máquina muito obrigada e sempre que tiveres a tentação de descer abaixo das tuas tamanquinhas lembra-te vou ensinar isto aos meus filhos pô-lhes desta frase pronto olhem este foi o último episódio de reset gostei muito desta conversa curtiste gostei muito mais ou menos mais ou menos porque não saí daqui bem vista não é? quero depois fazer uma em que possa falar das tuas coisas sim, porque faz uma errata fazes só tu sozinha em casa não, venha aqui venha aqui ia dar pontapés em cacipos agora as pessoas vão estar muito atentas quando eu estivesse em público a fazer coisa de competição as pessoas vão estar muito atentas não tinha até vindo pois não olhem muito obrigada por ouvirem espero que tenham gostado desta enfim desta viagem que merda viagem palavra de merda eu gostei muito se isto não for um fracasso quiçá voltemos vamos ver muito obrigada por ouvirem por estarem desse lado e até à próxima porque é que eu continuo a fazer estes beijos? não percebo é um tipo de já está já está tchau